Você sim, eles não. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do decreto 48.715, de 26 de outubro de 2023, que promoveu alterações no Estatuto da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 1.235, de 2023, no primeiro turno, do qual avocou a relatoria. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de autoria do deputado Betão, que seja de nº 7.734, que seja realizada a visita ao imóvel, cuja propriedade é da CEMIG, localizada na Avenida Afonso Vaz de Melo, no Barreiro, no município de Belo Horizonte, para avaliar as condições técnicas para a implementação de uma unidade do Instituto Federal de Minas Gerais, na capital mineira. Destaca-se que este ativo da CEMIG encontra-se atualmente desocupado e anunciado em pregão eletrônico, cuja área total é de 61 mil metros quadrados. O requerimento está em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Eu passo a presidência dos trabalhos para a votação de requerimentos de minha autoria e da deputada Lohana. Passo para o João Magalhães. Passo a presidência para o deputado João Magalhães. Obrigado, senhora presidente. Requerimento de comissão. A deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea C do regimento interno, seja formulada manifestação de apoio aos técnicos administrativos em educação da UFMG, Cefet-MG, UFVJM e UFMG pela deflagração de greve por tempo indeterminado devido às reivindicações que visam a reestruturação das carreiras e recomposição salarial. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Sindicato Trabalhador de Estudantes Federais de Ensino, Sindifes, na Avenida Antônio Abraão Caram, 620, Sala 1 a 7, São José, Pampulha, Belo Horizonte. Autora, deputada Beatriz Serqueira. E deputada Lohana. E deputada Lohana. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas e o senhor deputado, que eu aprovo, para a análise como se encontra. O requerimento foi aprovado. Requerimento em comissão, também, doutor e deputada Beatriz Serqueira, e deputada Lohana. As deputadas que subscrevem, requer nos termos do artigo 103, inciso III, a linha C, do regimento interno, seja formulada a manifestação de apoio aos profissionais da educação da rede municipal de contagem pela deflagração da greve por tempo indeterminado devido às reivindicações por abertura de ar com o Poder Executivo Municipal e luta em defesa de reajuste salarial e valorização. Requer ainda, seja da licença dessa manifestação, a subsede de contagem do CINDIUT, a Rua Rodrigues Alves, 223 JK, Contagem MG, e ao CINDIUT, na Rua Ipiranga, 80 Floresta, Belo Horizonte, MG. Em votação, requerimento. As senhoras deputadas e o senhor deputado, que eu aprovo, permaneço como se encontra. O requerimento foi aprovado. Retorno à presidência, a presidente Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado João Magalhães. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A audiência pública, requerimento de autoria dos membros dessa comissão, deputada Luhana, deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Clayton e também deputado Betão, que tem a finalidade de debater os impactos do Decreto 48.715, de 26 de outubro de 2023, que promoveu alterações no Estatuto da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a nossa FAPEMIG. Nós vamos fazer a composição da mesa, agradecendo a presença de todas as pessoas que se mobilizaram para esta audiência. Convido para compor a mesa dos nossos trabalhos o reitor da Universidade Federal dos Vales, o Jequitinhon e Mucuri, Heron. Seja bem-vindo, Heron. Eu, Heron. A gente pode bater palmas para o Heron. Convido também para compor a mesa dos nossos trabalhos o reitor da Universidade Federal de São João del Rey, Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Convido para compor a mesa conosco também o reitor da Universidade Federal de Lavras, o João. Cadê o reitor? Bem-vindo. Convido o reitor da Universidade Federal de Viçosa, Demetrios. Bem-vindo, reitor. Bem-vindo, reitor. Quem? Vai chegar. Nós queremos convidar para compor a mesa conosco a Academia Brasileira de Ciências, que aqui está representada pelo Ado Vasconcelos. Seja bem-vindo. E representando a presidenta da Academia Brasileira, que é a nossa querida Helena. Convidar também a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, nossa querida Andréia, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que está aqui representando o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine. Bem-vindo, Andréia. Bem-vindo. Convidar o professor titular aposentado do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais, nosso querido Paulo Lacerda Beirão. Bem-vindo, Beirão. Mais uma vez conosco. Convidar... O governo do Estado está sendo representado pelo secretário executivo da Secretaria de Estado Adjunta de Desenvolvimento Econômico e também representando o secretário de Estado de Governo, Guilherme da Cunha. Seja bem-vindo, Guilherme. Nosso ex-colega aqui de parlamento na legislatura passada. Convidar para compor a mesa conosco também o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, Carlos Alberto Arruda de Oliveira. Bem-vindo, presidente. Convidar a vice-presidenta regional sudeste da Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG, Selma Fabiana. Bem-vinda, Selma. Convidar o Aurélio Alves, que é professor do Instituto Federal de Minas Gerais. Bem-vindo, Aurélio. Convidar a Cristina Ferreira, que é presidenta regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Bem-vinda, Cristiana. O João está aqui de lábio, o Marcelo está aqui. Convidar também nosso vice-diretor-geral do Cefete Minas, Conrado. Bem-vindo, Conrado. Convidar o nosso reitor do IFMG, o Rafael. Bem-vindo, Rafael. Convidar o nosso pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, Fernando. Cadê o Fernando? Bem-vindo, Fernando. Convidar o vice-reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Carlos Henrique, para estar conosco. Seja bem-vindo. Convidar o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, o Eduardo, que é diretor de Relações Institucionais. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Gente, está todo mundo aqui que deveria estar? Está todo mundo aqui que deveria estar? Não, a Cíndria está chegando. Chegando, eu a convido. Nossa mesa está composta. Eu vou fazer uma suspensão dos trabalhos por alguns minutos para que a gente possa organizar um pouco a ordem das falas, que a gente tem uma mesa muito representativa. Essa audiência estava sendo muito aguardada, muito esperada, e, portanto, só para que nós possamos organizar. Porque a ideia é que nós saímos dessa audiência, inclusive, ficou em encaminhamentos. Então, eu vou fazer a suspensão dos trabalhos com essa finalidade. Eu já havia informado aqui aos nossos convidados que nós fomos convocados para votação de plenário também. Então, em algum momento, será necessária a interrupção da audiência para que as deputadas que estão aqui possam fazer a votação dos vetos e retornar para os trabalhos aqui da comissão. Então, feitas essas considerações, eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos. Os trabalhos estão suspensos. Muito bem-vindo, muito obrigada, porque aqui nós temos participação presencial e também a participação em uma sala remota. Quero agradecer, então, pela presença aqui conosco, Odir. Conosco também o ex-presidente da FAPEMIG e do CNPq e ex-reitor da Universidade Federal São João Del Rey, Mário Neto Borges. Muito obrigada também por... Eu falei na hora que ele saiu, mas, quando ele retornar, eu faço referência a ele novamente. Mas quero registrar que ele está conosco. E para você que acompanha os trabalhos da Comissão de Educação, nós estamos recebendo também os estudantes da Escola Estadual Dr. Luiz Pinto de Almeida, de Santa Rita, do Sapucaí, que estão aqui conosco participando desse momento. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Essa audiência foi muito aguardada. cobrada para que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia trouxesse o debate a respeito das alterações que o governo do Estado promoveu no final do ano passado, ao editar o Decreto 48.715, de 26 de outubro de 2023, que promoveu alterações no Estatuto da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. A história da Comissão de Educação, a história recente, vou fazer um recorte muito recente, sem desmerecer dizer de toda a história da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com a pauta exatamente da ciência. Mas a história recente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da Assembleia, é uma história de luta pelo fortalecimento da FAPEMIG. Então, desde que nós assumimos a presidência dos trabalhos em 2019, nós temos nos esforçado para pautar na Assembleia Legislativa a ciência, a pesquisa, tecnologia e inovação aqui no Parlamento Mineiro, que, como eu estava conversando com os estudantes, a política decide a nossa vida, e o Parlamento decide demais a vida da população. Então, nós temos que trazer as pautas e os assuntos que são importantes para a sociedade. Nós nos encontramos pela primeira vez, em 2019, quando a FAPEMIG vivia a sua, talvez, maior dificuldade na execução do seu orçamento, e nos encontramos, o presidente da Assembleia à época, o deputado Agostinho Patruz, também muito receptivo à pauta, e iniciamos uma trajetória importante. Exatamente dessa trajetória, nós também tivemos a possibilidade de começar a construção do Fórum Estadual para uma política estadual sobre ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. E todos os anos aqui na Assembleia, nós temos que suspender a reunião urgente, porque foi o comando que eu recebi. Eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos, eles estão suspensos. João Del Rey, o senhor Mário Neto, que está aqui conosco, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Registrar que também está aqui conosco a pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Lavras, a Cristiane, seja cadeia Cristiane, e muito bem-vinda também. Quando chegar, nós chamamos para a mesa. Está chegando. Ok. Bem, agora eu quero cumprimentar o pessoal de Uberlândia, que chegou aqui, da Educação Básica, para a audiência da tarde. Hoje é dia de audiência dupla, que nós faremos os trabalhos aqui na Assembleia. Sejam, então, todas as pessoas novamente bem-vindas e bem-vindos. Nós teremos condições de fazer toda a nossa audiência sem interrupção para votação de plenário, porque não vai mais ter votação de plenário no período da manhã. Então, que bom que nós teremos plenas condições de fazer toda a audiência sem mais interrupções. Eu e a deputada Lohana vamos alternar aqui, vamos compartilhar a presidência dos trabalhos, porque nós duas temos o compromisso com a pauta do fortalecimento da FAPEMIG. E essa audiência é uma audiência muito aguardada, é uma audiência muito esperada por todas as entidades que estão aqui e por todo mundo que defende a ciência, pesquisa no nosso Estado. Isso vai explicar a enorme representatividade desta mesa, com as universidades, com as entidades ligadas à ciência, com os estudantes presentes aqui na nossa audiência pública. Eu dizia, ao contextualizar essa audiência, como a relação da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia com toda a agenda do fortalecimento da ciência no nosso Estado tem se estreitado. Se estreitou ainda mais quando, ainda em 2019, nós vivemos um problema grave da execução dos recursos da FAPEMIG por parte do governo do Estado, que foi, na série histórica, o pior ano da execução dos recursos. Isso, inclusive, motivou que nós fizéssemos pautas bem estruturantes, como a construção do plano estadual da Ciência, Pesquisa, Inovação e Tecnologia do Estado, que foi retomado este ano, e já estamos com um calendário de articulações e encontros regionais que acontecerão no segundo semestre, e toda uma agenda de fortalecimento da nossa FAPEMIG. Todos os anos, desde 2019, quando nós passamos a ter o Assembleia Fiscaliza, a execução do orçamento da FAPEMIG sempre foi uma pauta importante. E, hoje, nós temos uma decisão judicial, inclusive, determinando que o Estado cumpra a Constituição. É difícil explicar isso, não é? Você precisa recorrer ao Judiciário para que o Estado cumpra a Constituição. Mas nós recorremos, eu sou autora de uma ação popular, para que o Estado cumpra a sua obrigação do investimento constitucional na FAPEMIG. E, sobre esse decreto que causou indignação pelo seu conteúdo e pela tentativa de ingerência do governo do Estado na fundação, nós temos duas iniciativas aqui na Assembleia Legislativa. Uma delas é o Projeto de Resolução nº 27, de 2023. Exatamente é a ferramenta que nós temos no âmbito do Legislativo para anular decreto do governador. Então, o Projeto de Resolução foi protocolado por mim, ainda, no ano passado. E nós temos também a articulação de uma proposta de emenda à Constituição, articulada pela deputada Lohana, para inserir na Constituição do Estado a autonomia à nossa FAPEMIG. Então, são ferramentas que nós imediatamente organizamos, eu com o Projeto de Resolução, o deputado Lohana com a PEC, para que nós possamos proteger a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa como órgão do Estado. E pela sua importância estratégica. O último período já nos demonstrou, a necessidade e a importância da ciência, pesquisa, tecnologia e inovação para o desenvolvimento do nosso país. Eu quero só dizer às pessoas, porque nós já fizemos interrupções, a mesa, como ela está composta, nós temos aqui o Guilherme da Cunha, nosso ex-colega aqui de Parlamento Estadual, foi deputado estadual na legislatura passada, e hoje é secretário-executivo da Secretaria de Estado Adjunta de Desenvolvimento Econômico. E aqui está representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Governo, de Estado de Governo. Nós temos conosco o reitor da Universidade Federal de Lavras, João Rezende Júnior, que também representa o Forips aqui conosco. Nós temos o presidente atual da Fundação de Amparo à Pesquisa, Carlos Alberto Arruda. Nós temos o membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Andréa Mara Macedo, que também é do Inteligência Coletiva, a presidenta regional da SBPC, Cristiana Brito. Temos a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, aqui representados pela vice-presidenta regional, Selma. Nós temos o professor titular aposentado do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-presidente da FAPEMIG, conosco, Paulo Beirão. Professor do Instituto Federal de Minas Gerais, Aurélio Ferreira. O representante da Academia Brasileira de Ciências, membro titular, Ado Vasconcelos, representando a presidência, Helena. Nós temos o presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, ODI, conosco. Ele está virtualmente. O reitor da Universidade Federal de São João del Rey, Marcelo Andrade. O vice-reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Carlos Henrique. O Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Triângulo Mineiro, representado pelo diretor de Relações Institucionais, Eduardo Gonçalves. O vice-diretor-geral do Cefete Minas, Conrado Rodrigues. O reitor da Universidade Federal de Viçosa, Demetrios Silva. Nosso reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitio e Mucuri, Euron. Nosso pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, Fernando Reis. E o nosso reitor do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Minas Gerais, Rafael Bastos. Conosco também o ex-presidente da FAPEMIG, do CNPq e ex-reitor da Universidade Federal de São João del Rey, Mário Borges. Tivemos a presença da Escola Estadual Doutor Luiz Pinto de Almeida, de Santa Rita de Sapucai, conosco. E também conosco a pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Lavras, Cristiane Maria Barcelos Rocha. Conosco aqui também a vice-presidenta da Assembleia Legislativa, deputada Leninha, a quem também agradecemos a presença. Eu fiz questão de fazer novamente a leitura da mesa que está composta para que as pessoas que estão nos acompanhando tenham a dimensão da representatividade dessa mesa e a importância, portanto, da realização deste debate. Em geral, na nossa metodologia de trabalho, buscamos ouvir a sociedade civil e, na sequência, o governo do Estado. É a mesma metodologia que estou propondo para esse momento. Então, que nós possamos fazer a escuta de todos os nossos... dos convidados da sociedade civil. Mas, antes, quero saudar os professores de Lavras, que estão aqui conosco. Cadê a turma? Todo mundo que está aqui. Bem-vindos. Nossa comissão ficou bem melhor agora. Muito obrigada pela mobilização, pela presença de vocês aqui conosco. Gratidão. E vocês pegaram uma estrada para estar aqui. Então, a gratidão em dose dupla para vocês por terem se colocado à disposição. Imagino que vocês saíram de madrugada. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Nós vamos iniciar os nossos trabalhos, então, passando a palavra ao Paulo... Ele é Paulo Sérgio Lacerda Beirão. Nós chamamos caronasamente sempre de Beirão. O Beirão é professor titular aposentado do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele era presidente da FAPMIG, à época da edição do decreto. E é um convidado da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para esse debate. E, na verdade, o Beirão foi um parceiro durante toda a legislatura passada. O histórico que fiz de como a comissão atuava na defesa da ciência, da pesquisa, teve no Beirão uma importante parceria nesse processo. Então, eu te passo a palavra, Beirão, para que você traga suas considerações. Quero lembrar a todos que nos acompanham que as apresentações que serão feitas durante essa audiência ficam todas disponíveis no portal da Assembleia Legislativa, só acessar esta audiência, que todos os documentos, aquilo que tiver sido apresentado, bem como a íntegra dessa audiência, fica disponível no portal da Assembleia Legislativa. Queria convidar para compor a mesa conosco o nosso reitor da Unifal, Sandro. Por favor, bem-vindo. Essa mesa não para de crescer. E isso quer dizer do compromisso com a ciência no Estado. Compromisso da ciência no Estado como uma política de Estado, não de governo. Os governos passam, todos nós passamos, e as instituições que precisam ser fortalecidas como esses instrumentos de Estado. Por isso, essa dimensão dessa mesa e a importância dessa audiência. Beirão, muito obrigada pela sua presença. É, mais uma vez, um prazer recebê-lo. E te passo a palavra, então, para que você traga suas considerações. Antes, me permita, eu sempre aposto na auto-organização e disciplina dos convidados e convidadas, sem marcar tempo, mas aí cada convidado que está aqui faz a sua avaliação do tempo necessário para trazer a sua contribuição, de forma que toda essa mesa tenha condições de falar, assim como os convidados, as pessoas que aqui estão. Mas, Beirão, eu queria pedir a sua licença, antes da sua fala, se nós pudermos ouvir a saudação do reitor da Universidade Federal, dos Vales de Equitinho e Mucuri, que ele tem vários compromissos e ele gostaria de deixar a sua saudação e o seu compromisso. Você está no seu horário, não é? Heron, com a palavra, seja mais uma vez bem-vindo. E eu não vou cansar, nunca vou me cansar, ao vê-lo e ao tê-lo na Comissão de Educação, sempre celebrar a democracia que voltou para a Universidade Federal dos Vales de Equitinho e Mucuri. Nós queremos isso em todas as nossas universidades. Universidades, a autonomia, que a comunidade decida e eleja a sua reitoria e que a comunidade seja respeitada na construção da sua universidade. E eu espero, sinceramente, que o que nós vivemos em um período recente de interferência nas universidades, nós tenhamos aprendido para que essa história nunca mais se repita, que as nossas universidades são patrimônios do povo brasileiro, e são instituições de Estado, não são de governo. Então, por isso, eu sempre celebro a sua eleição, agradecendo a você por ter se colocado à disposição no enfrentamento ao golpismo e ter vencido, democraticamente, um processo eleitoral da universidade. E acho que todos nós te desejamos vida longa, vida, saúde. Saúde é muito importante para dar conta de todos os desafios na gestão da universidade. com a palavra para a sua saudação. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Gostaria de iniciar saudando a deputada Beatriz Serqueira, presidente dessa comissão, a deputada Lohana. Agradecer o convite. Saudar os colegas reitores aqui presentes. É um prazer enorme servir ao lado de vocês. Aos reitores do Instituto Federal, ao vice-diretor-geral do Cefete. Em extensão, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Perdão pela saudação rápida, mas eu tenho um compromisso logo na sequência. Eu vou registrar brevemente a preocupação que nós temos na nossa universidade com a questão posta na pauta hoje. Agradecer a Beatriz, não só pelo apoio, mas pela luta incansável na defesa da ciência, da tecnologia, do desenvolvimento do Estado e para aquilo que mais importa, que é a defesa das pessoas, das pessoas comuns que precisam dessa Assembleia Legislativa atuante, da forma que a senhora conduz os trabalhos, deputada. Vou falar muito brevemente. A questão nos toca diretamente. Eu sou reitor de uma universidade que tem uma longa extensão territorial de atuação. É a maior de Minas Gerais. Nós somos responsáveis pelo Vale do Jequitinhonha, pelo Vale do Mucuri, pelo Norte de Minas e pelo Noroeste de Minas. Ali nós temos campos também de Viçosa, de Uberlândia, da Federal do Triângulo. No Norte tem um campos da UFMG também. Mas nós temos uma vocação para lidar na região mais pobre do nosso Estado. E Minas Gerais tem o maior complexo de universidades federais do Brasil. Nós somos 11 universidades federais, 5 institutos federais, o Cefete, que, tudo correndo bem, Conrado, em breve vai se tornar a Universidade Federal Tecnológica. E nós não podemos deixar um complexo dessa natureza à mercê da conveniência do momento. Nós precisamos de ciência e tecnologia como política de Estado perene para que Minas Gerais possa entregar para a população dela aquilo que ela tem de mais rico. E como que essas 11 federais, aí eu vou falar da perspectiva das nossas universidades, elas vão ficar sem financiamento, sem qualquer previsibilidade, sem qualquer tipo de garantia de que nós vamos produzir ciência e tecnologia de maneira responsável. Imaginem nós, no Vale do Jequitinhonha, depositando patentes, trazendo desenvolvimento, por isso que a gente precisa de uma FAPMIG forte, por isso que a gente precisa de um projeto igual ao da deputada Lohana, de alteração da emenda à Constituição, para que a gente dê conta de dar andamento àquilo que o Estado mais precisa, que é desenvolvimento. E desenvolvimento não pode ficar à mercê da conveniência do governo. O governo, ele passa, o governo tem uma linha estratégica de ação, porque é um governo democraticamente eleito, que nós temos que respeitar perenemente, porém, nós, como cientistas que somos, como professores universitários, temos o dever de fazer essa luta, de não questionar que ciência é algo relativo e que tem que estar associado a alguns tipos de produtivismo. A gente precisa de ciência para devolver à população aquilo que ela precisa. Saúdo a todos vocês, saúdo o professor João, que é nosso presidente do Foripes, recentemente foi eleito o professor Demetrios, reitor de Viçosa. Ontem, não é, professor? Desejo um bom mandato à frente, liderando a gente. Muito obrigado e bom dia. Nós que te agradecemos pela presença, pelo trabalho e posicionamento da universidade. Eu passo agora as considerações do Paulo Beirão para debater o nosso assunto. Ok. Tem uma apresentação que eu gostaria que fosse apresentada, mas, enquanto vão colocando aí na tela, eu queria registrar o agradecimento à deputada Beatriz Serqueira, à deputada Lohana, extensível a outros membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que sempre trabalharam e se empenharam na defesa da FAPEMIG, na defesa do sistema de ciência e tecnologia do nosso Estado, de uma forma bastante aguerrida e muito produtiva. Então, eu quero registrar esse nosso agradecimento. Eu vou fazer essa apresentação rapidamente e, em alguns momentos, eu talvez seja um pouco contundente, e a contundência vai ser proporcional à gravidade dessa situação. Então, eu mostro no próximo slide aí, que, na minha opinião, esse decreto estadual que nós estamos tratando, ele é ilegal, é um decreto inadequado, ele é um decreto desnecessário, ele é um decreto que vai na direção contrária aos princípios das boas práticas de governança dos sistemas de ciência e tecnologia. O decreto não atende a interesses públicos e o decreto revela, na minha opinião, uma incompreensão do governo mineiro sobre o papel e a importância da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Por que ele é ilegal? O próximo slide mostra que ele contraria um princípio estabelecido por um outro decreto do próprio governo de quais são os critérios para iniciativas do governo que mexem com as instituições. ele não tem uma exposição de motivos assinada pelo titular, ele não tem manifestação fundamentada pelas assessorias jurídicas e pela AGE e, sobretudo, não tem nenhuma manifestação dos titulares, dos órgãos que são afetados e são parceiros da FAPEMIG. Na verdade, esse decreto foi feito na calada da noite, pegou todo mundo de surpresa e, como eu vou mostrar, ele é absolutamente inadequado. Então, o próximo slide já mostra o que o decreto diz e eu vou destacar no próximo slide dois pontos muito importantes. ele introduz no Conselho Curador um novo membro, hoje o Conselho Curador tem 12 membros, introduz um novo membro que é escolhido entre servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Ou seja, a única qualificação que é exigida é de ser um servidor, e aí eu acrescentaria um servidor qualquer, porque não tem outra qualificação, e exatamente esse servidor que está sendo colocado vai ser o presidente do Conselho Curador da FAPEMIG. O que é o Conselho Curador da FAPEMIG? Ele é o órgão máximo da FAPEMIG, é aquele que é responsável pelas diretrizes do funcionamento do nosso sistema de ciência e tecnologia. Ou seja, você coloca absolutamente, de uma forma arbitrária, no Conselho Curador, uma pessoa sem nenhuma qualificação necessária, nenhuma exigência para poder dirigir esse órgão máximo. O governo pode até argumentar, não, mas eu posso escolher uma gente boa. Tudo bem, mas os governos mudam. Quem vai nos garantir que sempre haverá uma pessoa boa? Isso não pode depender de boas vontades. Isso tem que depender, tem que estar claro. E a composição do Conselho Curador, que é mostrado no próximo slide, nos dá a dimensão dessa preocupação que o Estado sempre, ao longo da história da FAPEMIG, teve em relação à constituição do Conselho Curador. São 12 membros, quatro são de nomeação direta do governador, sendo dois da área empresarial, e dois que têm uma exigência de grande experiência e saber científico e tecnológico reconhecidos, que é uma coisa realmente desejável. Os outros oito membros, nós temos quatro, que são também de escolha do governador, mas aí é a partir de lista tríplice, que é elaborada pelo próprio Conselho Curador, ou seja, o Conselho Curador escolhe a dedo quem é que entra nessa lista tríplice e o governador pode escolher, então, quem é que vai participar do Conselho Curador. Então, quatro vêm de instituições de pesquisa científica e tecnológica com vínculo com o Estado, e outros quatro que vêm de instituições também de pesquisa sem o vínculo com o Estado. Então, basicamente, as federais e as particulares. A outra coisa que tem nesse decreto, e aí o próximo slide mostra, que o presidente e o diretor de ciência, tecnologia e inovação serão escolhidos pelo governador entre pessoas de ilibada reputação, que é o mínimo que se espera, sejam pessoas de ilibada reputação, e notório saber. Notório saber em quê? Pode ser em astrologia? Nós podemos ter uma pessoa que tem um conhecimento, um notório saber, numa área que não tem nada a ver com ciência e tecnologia, dirigindo a FAPEMIG ou sendo diretor de ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, a gente entrega, e sem mandato, quer dizer, fica ao sabor dos humores do governo. Ele pode, de repente, não gostar do atual presidente e substituir imediatamente. Aliás, não custa mencionar que nos últimos cinco anos desse governo, nós tivemos cinco subsecretários da área de afeta à ciência e tecnologia. Ou seja, a gente pode ter mudanças a todo momento. Isso é absolutamente contraditório com os princípios da boa gestão de ciência e tecnologia que exigem programas de médio e longo prazo. Coisas cujo amadure... Não há nenhum projeto de pesquisa que resolva imediatamente as coisas da noite para o dia. Isso exige um amadurecimento, exige verificação, todo esse processo científico. Então, nós temos várias coisas aí mostrando que essa atuação da ciência e tecnologia, ao longo do tempo, é que gera os bons produtos. Então, não podemos ter um órgão submetido aos humores do governo. O Estatuto Original zela por isso, eu posso até pular, mas basicamente estabelece critérios de qualidade para os diretores, para o presidente, para o diretor de ciência, tecnologia e inovação, e também dá a eles mandatos que podem, inclusive, ser renovados. Em suma, no próximo slide, mostra o seguinte, que esse decreto transforma uma agência com missões constitucionais que requerem autonomia em uma agência absolutamente subalterna a interesses imediatos do governo em exercício. Que eu lembro, de novo, pode ser... A gente pode até admitir boa vontade desse governo, o que seria, por si só, já uma boa vontade. Mas não se sabe o que vem no futuro. Aí vamos, eu falei que as obrigações são constitucionais, as missões constitucionais, vamos, então, à Constituição do Estado de Minas Gerais. No próximo slide. É o próximo slide, por favor. É essa aí. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a difusão e capacitação tecnológicas. Aí fala na área básica, na área aplicada, na formação de pessoal, não vou ler isso tudo, mas o ponto principal é o seguinte, o Estado proverá, e não o governo, mostrando uma diferença de uma coisa que tem mandatos curtos, relativamente curtos, a políticas mais perenes. E o artigo 212, que dá no próximo slide, diz o seguinte, novamente, o Estado manterá entidade de amparo e fomento à pesquisa e lhe atribuirá dotações e recursos necessários à sua efetiva operacionalização a serem por elas privativamente administrados. Observem, novamente, que o Estado proverá a uma entidade a ser criada, que é exatamente a FAPMIG, que foi criada, e não alternativamente, seria o seguinte, o governo destinará 1% para a ciência e tecnologia. Ele está fazendo uma distinção muito clara que deve ter uma entidade à parte do governo, obviamente não contrária ao governo, ela tem que estar trabalhando afinado, e o parágrafo único diz isso, mas com autonomia. O que o constituinte quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, você tem a receita do Estado, 99% da receita vai ser usada para tocar o Estado, fazer as coisas, manter a educação, saúde, segurança, as obrigações do Estado. Mas reserva 1% para buscar inovações, novas oportunidades para o Estado, soluções mais inovadoras para questões que existem hoje e que ainda não tem uma solução pronta. Exatamente isso é que se obtém com pesquisa. Então, é muito necessário que a gente tire esse 1%, que mantenha essa autonomia para a gestão do 1%, para não cair no dia a dia. A gente gastar todo o 100% em problemas emergenciais. É claro que os problemas são importantes também, mas se a gente não pensar em alternativas para buscar novas soluções para os problemas, nós vamos ficar fazendo mais do mesmo. E aqui para nós, não está dando certo. Se tivesse certo, o Estado não ia estar com uma dívida pública crescente. Nós temos que encontrar alternativas para isso. Se tivesse dando certo, a gente não teria tantos problemas no Estado que exigem aporte de conhecimento, aporte de novas tecnologias, novas opções, novas pessoas pensando. E para isso, nós temos, o que foi mencionado até pelo reitor Heron, nós temos no Estado uma infraestrutura de uma capacidade de geração de conhecimento, de novas soluções extraordinárias, invejáveis pelos outros Estados. Agora, se a gente não dá autonomia para a FAPEMIG para poder buscar essas soluções, nós estamos realmente acabando com essa oportunidade e vamos ficar fazendo mais do mesmo. E é curioso e paradoxal que exatamente um governo que se diz liberal, e o que quer dizer um governo liberal? É aquele que diz que o governo tem que interferir o menos possível na sociedade. Exatamente esse governo que tem esse desliberal está interferindo de uma forma brutal, absolutamente autoritária, porque não houve nenhuma consulta prévia, nem sequer se comentou que haveria alguns problemas. Então, eu acho que a gente pode realmente questionar violentamente esse decreto. Bom, voltando aí no próximo slide, eu acho que a gente já pode até passar... Pode passar para o próximo? A prova de que não houve nenhuma consulta prévia, nenhuma consideração com os órgãos relevantes do Estado, é que imediatamente após a publicação desse congresso, várias instituições se manifestaram de formas, algumas até, muito contundentes, contrárias ao decreto. E eu vou citar algumas aqui. E essa minha listagem foi feita uma semana depois da publicação do decreto. Então, eu tinha 14 instituições do nível do Proífes, que é o nosso Fórum de Reitores e Reitoras das Instituições Públicas do Estado, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira das Ciências, o CONFAP, que está aqui, inclusive, representado pelo Odir, virtualmente, várias outras instituições, a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a Rede Mineira de Inovação, todos eles, unanimemente, protestando contra a publicação desse decreto. E, além disso, nós tivemos várias sociedades científicas se manifestando de uma forma muito clara, mostrando que, realmente, a comunidade científica não foi consultada, foi pega absolutamente de surpresa nesse decreto, que eu volto a dizer, é inadequado, é absolutamente equivocado. na época, eu tomei a liberdade de escrever uma carta para o governador, mostrando esses argumentos, dizendo, ó, houve um equívoco de vocês aqui. Então, mas, não tive resposta. Então, a minha proposta de encaminhamento é o seguinte, é sustar imediatamente a validade do decreto 48.715 do dia 26 de outubro de 2023. se o governo acha que há questões importantes que precisam ser tratadas do relacionamento da FAPMIG com o governo, então, vamos promover uma ampla discussão sobre a gestão da FAPMIG, a composição do seu órgão máximo, que é o Conselho Curador, e todas essas questões de uma forma democrática, aberta, buscando o bem comum. Isso eu acho que, se o governo acha que há problemas, eu, pessoalmente, não acho que há, mas eu posso estar enganado, então, que se promove essa discussão e não venha com o argumento de melhorar o relacionamento do governo com a FAPMIG, venha com uma coisa impositiva, sem ouvir, você não melhora o relacionamento com uma pessoa impondo a ela uma coisa unilateralmente. Então, em si só, esse decreto é contraditório com esse tipo de argumento. eu termino aqui a minha fala agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar tratando desse assunto tão importante para o futuro do nosso Estado. O nosso Estado depende muito de commodities e, se a gente não conseguir, não tiver um processo de articulação e adicionar ciência e tecnologia ao nosso desenvolvimento econômico e social, nós vamos, a nossa tendência é cada vez piorar a nossa situação econômica e social. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Verão, pela sua exposição tão clara, especialmente com os comparativos de como era e como ficou. A gente ia chamar agora o professor Odir, que representa o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, mas ele caiu, então a gente vai chamar para a sua contribuição o professor João Crisóstomo de Rezende Jr., que é o reitor da nossa Universidade Federal de Lavras. Bem-vindo. Muito obrigado, deputada Lohana, que agora preside essa sessão. Já cumprimento em seu nome todos os parlamentares que aqui estão presentes. gostaria de cumprimentar também o Guilherme de Cunha Andrade, secretário executivo da sede, em nome do qual e do presidente da FAPMIG, Carlos Arruda, cumprimento todos os membros do governo do Estado. Gostaria de cumprimentar também o professor Mário Neto, uma grande figura da ciência e tecnologia do nosso Estado, do ensino superior, em nome do qual eu cumprimento todos que estão aqui nos assistindo. Gostaria de cumprimentar também o reitor Demetrios, que ontem, numa reunião em Lavras, ele foi escolhido para conduzir, a partir de então, o Fórum das Instituições Públicas do Estado de Minas Gerais. Em nome do Demetrios, cumprimento todos os reitores, reitoras, pró-reitores e professores, um abraço especial ao pessoal de Lavras, que fez um esforço grande aí, vindo de ônibus, num trânsito tão ruim como estava o Fernão Dias, e agradecer a oportunidade desse evento aqui tão importante. Bom, nós temos que contextualizar a situação, e aí, eu gostaria muito da compreensão tanto do pessoal do governo do Estado, os parlamentares, não estou falando aqui da oposição ou da base. O que eu gostaria da compreensão é que nós estamos discutindo uma situação que é muito maior e ela vai muito além de uma política de governo. Nós estamos falando de uma política de Estado. Então, o FORIPES, que é esse fórum que foi citado aqui, ele congrega hoje 11 universidades federais, o CEFET-MG, que tomara, não é, Conrado? Se transformará na Universidade Tecnológica Federal de Minas Gerais, estamos trabalhando para isso, e cinco institutos federais. Então, não existe Estado na federação com tanta representação de instituições federais de ensino superior. E também, nesse mesmo fórum, as duas estaduais, o Nimontes e o Eng. Então, para vocês verem que nós não trabalhamos por causa, se é governo federal ou estadual, a nossa causa é ciência, tecnologia, inovação, ensino superior. Então, dentro desse contexto, a questão de garantir o avanço da ciência, tecnologia, inovação, independente de posições políticas ou ideológicas, é uma situação de sobrevivência do Estado de Minas Gerais e do país também, e depois, ao final, rapidamente, contextualizar essa situação no país, que tem enfrentado enormes problemas de financiamento público, e isso diz respeito à questão da sobrevivência das universidades federais, dos institutos federais, e do financiamento tão importante como os fomentos do CNPq, o professor Mário Neto aqui foi presidente, está aqui presente, os fomentos da CAPES, essas coisas melhoraram um pouco agora, mas nós temos muito trabalho a vencer, e não é só no âmbito estadual, mas também no âmbito federal. Então, não se trata de um problema instalado, mas de garantir a sustentabilidade do protagonismo do sistema de ciência, tecnologia, inovação do Estado. Então, se fosse um problema instalado, nós não teríamos tão bom relacionamento com a própria sede que temos tido, com a própria FAPMIG, tanto durante o comando do professor Beirão, mas agora eu tive o prazer de conhecer o Carlos Arruda também, e já convidando para estar em Lavras, conhecer a universidade. Então, esse não é um problema, não é um problema de pessoas, porque nós temos diversas parcerias, o Estado tem aportado recursos para as universidades, e aí vale reconhecer aqui, eu acho que todos os reitores aqui das universidades vão ser unânimes, que nós tivemos um aporte de recursos do governo de Estado para as universidades federais, que foi inédito, nunca visto. então há que se reconhecer esse esforço, só que governantes mudam, então nós temos que nos cercar de todas as garantias de que nós tenhamos essa autonomia do sistema de ciência, tecnologia, inovação, ao longo do tempo, trata-se de sustentabilidade. Então, dito isso, nesse contexto, eu entendo, e aí, creio que, falando pelo Foripes, depois, se o professor Demetri quiser cumprimentar, uma vez que ele agora assume a presidência, nós gostaríamos de dar apoio e solicitar aos parlamentares mineiros que tenham sensibilidade para a proposta de emenda à Constituição apresentada pela deputada Lohana. Ela resolve esse problema definitivamente. Eu creio, professor Beirão, que, nesse momento, essa alteração do decreto, ela seja uma situação política, além de ser, ela é, ela é incômoda, mas ele está fundamentado dentro da legalidade, porque ele vincula à lei estadual. Então, eu creio que a nossa luta é a mudança da Constituição por essa proposta da Lohana, que, obviamente, será debatida, mas, para que ela possa vigorar, nós precisamos dar sensibilidade, temos 20 assinaturas, precisamos de mais seis parlamentares, e eu faço esse apelo aos parlamentares da base do governo nesse sentido e peço ajuda também, inclusive, aos integrantes do governo, que a gente possa ter essa sensibilidade, que nós não estamos discutindo aqui pessoas, nós estamos discutindo aqui uma autonomia desse sistema de ciência, tecnologia e inovação, que será sempre parceiro do Estado, é obrigação nossa, que a sociedade nos financia, nós temos que devolver para a sociedade o que ela almeja, então, tem sido um tempo muito difícil de ataque às universidades, do ponto de vista orçamentário, financeiro e do ponto de vista de reputação, tendo, inclusive, o fato de estarmos com baixa atratividade para estudantes ingressarem na universidade pública, que são as que dão a melhor formação, todos os indicadores mostram isso, e as universidades públicas, aí vamos falar das federais e estaduais, fazem 90% da produção de ciência, a produção de pesquisa e inovação do país, então, muita gente não entende isso, que financiar a universidade, tinha uns filhos de um ex-presidente aí que falava que ela tem que dar um voucher, porque ele pode estudar em qualquer universidade privada, não se trata disso, se hoje falar fechar as universidades públicas, é fechar, é esgotar a produção de ciência e inovação no Brasil, nenhum país autônomo, ele vai sobreviver sem uma consistência de produção de ciência, tecnologia e inovação, e digo mais, o Brasil hoje, ele tem investido 5% do seu PIB em educação em todos os níveis e também em ciência e tecnologia, nenhum país do mundo, nenhum país do mundo se desenvolveu sustentavelmente sem investir 10% ou mais e aí quando eu vou e vejo a Faria Lima falar disso e o Estado de São Paulo ele opina muito sobre isso, das universidades o Estado de São Paulo ele já resolveu o problema, a vinculação do financiamento ao ICMS e aí como elas se desenvolveram em relação a isso, já eram boas, se desenvolveram muito mais, tem que achar também para as federais uma vinculação, um índice, mas eu não estou falando só de federais, não, eu estou falando de investimento em educação, tem que ser no mínimo 10% do PIB, não existe nada que se paga mais do que a educação. então, esses dias ouvimos uma palestra na Cresma 5, que ocorreu em Brasília semana passada e foi o ex-reitor, quer dizer, ainda reitor da Federal de Juiz de Fora, o Marcos Davi, e eu falei, até reclamei com ele, falei assim, Marcos, eu venho falando isso o tempo inteiro na Antifes, você foi presidente da Antifes, mas agora essa fala sua me representa demais, é o seguinte, temos sim a condição, a necessidade de aumentarmos a dívida pública para investirmos 10% do PIB em educação, por quê? Porque, mensuravelmente, isso se paga, nós temos aumentado, às vezes, a dívida pública em outras situações não estratégicas, a educação é estratégica, e isso tem que ser um coro, não só de nós, que somos dirigentes de instituições, não, isso tem que ser um coro da sociedade, o país vai se endividar, sim, mas vai investir em educação, ciência e tecnologia, e isso se paga num tempo quase recorde, esse país não vai ser soberano, senão continuaremos simplesmente exportando commodities, exportando o nosso minerário de ferro, a soja, o milho, sem valor agregado, vendendo o nosso café para a Suíça, e comprando o café com valor agregado, extremamente majorado, assim como compramos o aço da China e outros países, então, nós produzimos a matéria-prima para outros países se desenvolverem, e aí, quando vem a opinião da mídia nossa, que é criminosa, peça um desserviço à nossa população, falando que, não, nós, os exemplos aqui são, não, os Estados Unidos, ou mesmo o Estado de São Paulo, que aí falam e pregam a respeito disso, Estados Unidos não representa o mundo, nem São Paulo representa o Brasil, a pobreza representa o Brasil, infelizmente, eu tenho que falar isso aqui, hoje, que representa o Brasil e a pobreza, só que o país trabalha em função da riqueza de pessoas, muitas vezes, sem investimento estratégico, então, é uma situação extremamente grave, então, só aproveitando o contexto, eu coloco essa fala aqui e gostaria, então, de apoiar também essa emenda, proposta de emenda constitucional da deputada Lohana, resolve todos os problemas, não de uma forma imediata, mas acredito que ela traz um consenso para governantes e o sistema de ciência, tecnologia e inovação, e é isso que nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar em consenso, vou dar um exemplo, eu estive na China em julho do ano passado, fui numa comissão de 20 reitores, pago, inclusive, por eles, para entender a China, só indo à China, porque a mídia boicota muita informação, pensar que em 84 a economia da China era menor do que a economia brasileira e hoje é a segunda economia do país e não tem como não ser a primeira para nós, para nós vermos a pujança do que está lá, que está sendo feito lá. No Brasil, são os altos e baixos, porque nós não conseguimos um entendimento entre exposições ideológicas, e nós estamos acabando com o país dessa maneira, então nós temos que sentar no diálogo, achar soluções e esse chamamento que eu faço aqui para os deputados que não assinaram a proposta ainda, que possam ter essa sensibilidade de fazê-lo, isso é importante para a soberania do nosso Estado e eu conclamo que os membros que integram também o governo do Estado que também levem essa posição ao governador Zema. Eu mesmo falarei pessoalmente, eu tenho um grande amigo que é o Antônio Carlos Arantes, Antônio Carlos Arantes é da base do governo, qual o problema? Nós podemos e devemos conversar com as pessoas, senão não chegaremos a lugar algum. Desculpe se me estendi muito na fala, mas eu acho que era um momento oportuno para isso. Então, muito obrigado. Obrigada, professor João, reitor da nossa Universidade Federal de Lavras, deputada Beatriz Serqueira retornou, então eu vou devolver a presidência para ela, mas antes, eu convido para a sua falha e a sua contribuição o nosso presidente eleito do Forips, professor Demetrios David da Silva, que é reitor da Universidade Federal de Viçosa. Estou com especial interesse na Universidade Federal de Viçosa, reitor, porque agora os senhores receberam meu irmão como calouro lá. Então, o interesse está especial. Quero ouvir o senhor. Obrigada. Com certeza. E já fica o convite para que nos visite, que possamos tomar um... Nem viçosa, a gente tem a tradição de tomar todinho na reitoria, não apenas café. Mas bom dia a todos. Gostaria de comentar a presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputada Beatriz Serqueira. Deputada, agradecendo-a muito por abrir esse espaço. infelizmente, nós não temos tido muitas oportunidades para demater temas estratégicos para a nossa sociedade, e nós ficamos muito gratos pela oportunidade. Vou comentar também a deputada Lohana, agradecendo já por toda a parceria que tem com as nossas instituições, ao secretário executivo da sede, Guilherme, é um prazer reencontrá-lo, assim como ao presidente atual da FAPMIG, doutor Carlos Arruda, a todos os reitores aqui presentes ou representados, todos os pesquisadores que acompanham essa audiência, senhoras e senhores, destacar que nós temos uma quantidade muito grande de professores, pesquisadores, estudantes e técnicos acompanhando essa audiência virtualmente, já que ela é transmitida em tempo real, recebi diversas mensagens de membros da nossa comunidade acadêmica, e eu gostaria, de maneira bem rápida, apenas enfatizar algumas questões que o professor João Crisóstomo colocou anteriormente. A primeira delas é reafirmar o compromisso público de total apoio à nossa FAPMIG por meio do fórum, o Fórum Ips, que é o fórum, como já dito anteriormente, que reúne as 19 instituições públicas de ensino e ciência e tecnologia do Estado de Minas Gerais. Tratamos disso na reunião de ontem, onde nós tivemos a eleição, mas considero que o professor João ainda está na presidência do Fórum Ips, eu assumo proximamente, mas esse é um compromisso prioritário. Veja aqui o professor Mário Neto, que foi reitor da UFSJ, presidente da FAPMIG, presidente do CNPq, um grande defensor, não só da FAPMIG, como da ciência, tecnologia e inovação no Estado de Minas Gerais. E, sendo muito breve, para não repetir o que os colegas mencionaram, eu sempre falo, deputado Beatriz, o maior aportador de recursos para ciência, tecnologia e inovação no Estado de Minas Gerais é a FAPMIG, principalmente no cenário, como vivenciamos recentemente, de uma total escassez do financiamento em nível federal. Eu fui o primeiro reitor, não digo eleito, porque eu fui eleito, é lógico, pela minha comunidade, mas o primeiro reitor nomeado pelo então presidente da República, em 2019. E sei, na pele, todas as dificuldades que nós passamos ao longo dos últimos anos. E uma questão que afeta de maneira muito expressiva ciência, tecnologia e inovação é a falta de previsibilidade. Se nós não temos previsibilidade, você não tem como avançar. Nós vivemos na economia do conhecimento, mas, infelizmente, em Minas Gerais, ainda continua se destacando como exportador de commodities, principalmente minério de ferro e alguns grãos do nosso agronegócio, e importador de tecnologia. Exatamente porque nós precisamos ainda avançar e porque o investimento em ciência e tecnologia, para gerar resultados, é investimento de longo prazo. Não é investimento feito por um único governo, é investimento de Estado. Então, nós estamos aqui todos, não para focar em questões pessoais, mas para focar em questões institucionais, em defesa do nosso grande patrimônio, que é a FAPMIG. O professor João colocou muito bem a questão que Estados Unidos não é o mundo, São Paulo não é o Brasil, mas é lógico, sempre nós procuramos nos referenciar em bons exemplos. E, de maneira inequívoca, a FAPESP é um ótimo exemplo, porque São Paulo realmente tem uma capacidade de arrecadação de ICMS muito grande, e sempre nós tivemos a meta de nos tornarmos muito similares à FAPESP. E chegamos a conseguir isso, e não podemos correr o risco agora de retroceder. Vivemos uma situação muito complexa ainda em todas as universidades públicas, e destacar, deputado Beatriz, a presença dos reitores aqui hoje destaca a importância que nós damos a essa pauta. todos nós éramos para estar em Brasília, porque hoje nós temos a reunião da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das 69 Universidades Públicas Federais. E deixamos de estar lá, a maioria de nós ainda vai no final da tarde, mas perdendo a pauta do dia de hoje, exatamente por considerarmos que, na nossa casa, no nosso Estado, nós não podemos retroceder jamais. E digo isso com muita tranquilidade. Eu tive a honra de ser presidente da Fundação de Apoio da nossa Universidade, na época em que o professor Mário Neto era presidente da FAPEMIG, e ali eu pude perceber claramente a importância da FAPEMIG para a nossa universidade. Somos uma universidade localizada no interior de Minas Gerais, na Zona da Mata, mas temos 13 programas de pós-graduação níveis 6 e 7, sendo 8 programas níveis 7. Não tem nenhuma outra universidade localizada no interior do Brasil que se destaque como a UFV. e eu não tenho dúvida alguma. Tudo que nós somos, nós devemos ao papel estratégico que a FAPEMIG tem em nosso Estado e não podemos, em hipótese alguma, correr riscos de qualquer retrocesso nesse processo. Nós estamos aqui trabalhando contra quem quer que seja. Estamos aqui trabalhando em prol da instituição que, como muito bem disse o professor Beirão, é um órgão de Estado muito mais do que um órgão de governo. Então, fica aqui registrado o nosso compromisso do Forips em continuar tratando essa pauta com todo o caráter estratégico que ela tem e fica registrado o agradecimento às deputadas por terem nos dado a oportunidade de mostrar quão importante é a nossa agência estadual de fomento para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado e bom dia a todos. Nós que te agradecemos e quero registrar que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia é a nossa casa. Sempre. Então, muito obrigada. Eu passo agora às considerações do Marcelo, reitor da Universidade Federal de São João del Rey. Bom dia a todas e todos. Saudando a deputada Beatriz Serqueira, companheira nas causas da educação. Também saudando a Lohana, a deputada Lohana. A Lohana, a gente tem um carinho todo especial porque a gente conheceu a Lohana, aluna, discente da Universidade Federal de São João del Rey. Depois vereadora, depois eleita deputada. E acho que a Lohana é um exemplo, inclusive, do que as universidades federais podem fazer pela juventude do nosso país. De começar toda uma trajetória numa instituição federal. Também saúdo a mesa, o nome do professor João Crisóstomo, os reitores e reitores aqui presentes. Também aos membros do governo, o nosso presidente da FAPENIG. O professor Paulo Beirão, um grande companheiro nesse período de gestão que eu estou, quase quatro anos agora em maio. Também saudar com muito apreço o nosso ex-reitor da Universidade Federal, o senhor João del Rey, o professor Mário Neto, um dos responsáveis, inclusive, para que passássemos para a universidade, deixando de ser uma fundação para uma universidade. Foi um passo importante também para a região do Campo das Vertentes, no interior de Minas Gerais. E também saudar todos aqueles que nos acompanham nesse momento de forma remota. Mas eu só queria fazer coro a tudo o que já foi dito para aqueles que me antecederam. Mas também queria fazer algo especial sobre ciência no nosso país, tecnologia, que envolve os institutos federais de educação superior. Acho que nós temos aí uma diferença entre as universidades paulistas, que tem aquilo que o professor Demestrios acabou de colocar, da previsibilidade orçamentária que as universidades têm, com apoio da própria FAPESP, como os recursos chegam. Claro que também a todo momento há ameaças. A própria Assembleia Legislativa de São Paulo tentou também uma interferência na própria FAPESP, conseguiram resistir, mas colocaram lá, se eu não estou enganado, um membro no Conselho Curador da Assembleia. E acho que esse é um grande problema que temos no nosso país sobre ciência e tecnologia, que é a interferência política naquilo que não deveria ser. é o que nós esperamos das casas legislativas, do Congresso Nacional, é apoio permanente e previsível de orçamento para desenvolvermos ciência e tecnologia no nosso país. Nós vivemos, eu sempre gosto de falar isso para os alunos, quando estou em aula, eu falo isso para os alunos, que nós não vivemos uma revolução científica e tecnológica, ela já se estende para o longo do século XX, do final do século XIX, do século XXI, e acelerada. Então, se nós vivemos uma era do conhecimento, o Brasil não precisa entrar nessa era. E ele não está entrando, não por causa dos pesquisadores e pesquisadores, pela âncora que, muitas vezes, o legislativo causa a nós. E também o executivo. Porque nós temos potencial para avançar, temos pessoas interessadas, temos formado pessoas para isso, e somos barrados por entraves políticos, por vontades políticas. A ciência não pode se subordinar a desejos e vontades políticas. Toda vez que isso acontece, nos traz problemas. Acabamos de sair de um governo de quatro anos, como o próprio Demetrios colocou, também foi nomeado nesse governo o sofrimento que foi causado, um governo que defendia a cloroquina como tratamento para a COVID-19. isso é um grande retrocesso, a gente passou vergonha no mundo. E cientistas, pesquisadores, pesquisadoras, alertando para o que estava acontecendo, a capacidade que tínhamos de vacinação pelo SUS, a capacidade técnica disso acontecer, e isso foi negado. Isso representou mais de 700 mil mortes no nosso país, se negando vacina. Então, precisamos de liberdade, de autonomia para o desenvolvimento do nosso ofício, que é a ciência e tecnologia. Precisamos do aporte, por isso o coro aqui é a FAPEMIG, que a FAPEMIG seja composta por mulheres e homens da ciência, com todo o respeito à sociedade, mas passamos anos da nossa vida, décadas da nossa vida, muitos de nós, acho que a grande maioria foi a juventude se preparando para que pudéssemos exercer o ofício de pesquisadoras e pesquisadores, e socializando esse conhecimento nas nossas universidades. Claro que falamos de Minas Gerais, não é falar isso, eu falo de todo o Brasil, mas especialmente de Minas Gerais. O que nós precisamos, primeiro? Que não nos atrapalhem. Acho que esse é o grande, já não atrapalhar, já é o grande passo. Segundo, financiamento, porque aquilo que o professor João colocou, financiamento de ciência, nós estamos incentivando o desenvolvimento do nosso país, para que não fiquemos dependentes de tecnologia, de descobertas do exterior. Aliás, deputada Beatriz Serqueira, temos muitos pesquisadores de Minas Gerais que fazem pesquisa em rede, com o mundo inteiro, e a dificuldade, inclusive, de publicar papers, papers que devem ser pagos, a gente não consegue. Então, nós precisamos do quê? De financiamento. Mas não é financiamento de um governo, é o financiamento do Estado. Então, desenvolvimento científico e tecnológico tem que ser uma política, como já foi dito aqui, de Estado. E a FAPMIG precisa ser gestada por aqueles que conhecem o que é ciência e tecnologia, com autonomia, com respeito, com garantias. Então, fica aqui a mensagem da Universidade Federal São João Del Rey pela autonomia, pela importância da FAPMIG para que a ciência e tecnologia em Minas Gerais possam realmente ser desenvolvidas. Porque gente competente nós temos. Falta respeito e o financiamento adequado. Só para finalizar, não precisa ver como é que a política interfere na nossa vida. Na aprovação da Lei Orçamentária Anual, no ano passado, na Comissão Mista de Orçamento, e com todo o respeito, uma instituição que eu respeito muito, um deputado disse que destinaria 70 milhões para a única entidade que faz pesquisa no país, que era a Embrapa. Como se 70 milhões fosse uma fortuna. E no âmbito nacional, só que ele esqueceu que nós, nas universidades federais, nos institutos federais, formamos gente para trabalhar na Embrapa, formamos gente para trabalhar na Fiocruz, formamos gente para trabalhar em todos os lugares. E produzimos também ciência. Quanto veio de ciência para as universidades federais? Nada. Não veio nada. E, pior, nosso orçamento foi reduzido em 310 milhões. Pedimos 2,5 bilhões a mais para o nosso orçamento. Não ganhamos e ainda perdemos 310 milhões. E, por exemplo, aqui no Estado de Minas, leva a nós, reitores e reitoras, e, por vezes, soba para os reitores e reitoras a culpa. Na nossa universidade, na Federal de Saúde João Del Rey, tivemos que reduzir os contratos. E, com isso, contratos de terceirização. Por causa contrária, não conseguimos pagar esses salários. E, muitas vezes, a própria sociedade transforma reitores e reitoras em vilões. Nós não somos vilões. Somos aqueles e aquelas que, durante os últimos seis anos, lutaram nas trincheiras em defesa do conhecimento científico, da tecnologia, da inovação. E, mesmo assim, por vezes, parece que a luta fica muito solitária conosco, reitores e reitoras, e comunidades acadêmicas que nós estamos inseridos. Então, eu peço que os deputados que não assinaram ainda a emenda proposta pela deputada Lohana façam isso, porque esse movimento é suprapartidário, não é de um partido ou do outro, mas, sim, em defesa da ciência e tecnologia em Minas Gerais, do povo mineiro e do desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado pela oportunidade de fala, deputada, e vamos à luta. Muito obrigado. Nós que te agradecemos. E, reforço, essa é a nossa casa. Fala do senhor, me lembrou de uma discussão que eu tive aqui, nesse auditório, inclusive, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, quando eu cobrava, porque eu fiquei quatro anos cobrando a execução do orçamento da FAPMIG. E eu ouvi que o problema em Minas Gerais não era dinheiro, faltava projetos. Vocês se lembram disso? Outro dia, isso. O problema em Minas Gerais é que não tinha bons projetos, então, não tinha como investir o dinheiro, que o problema não era dinheiro. Quando as pessoas desconhecem a realidade, elas falam absurdos como esse que nós ouvimos aqui, num processo de fiscalização, vindo do secretário. Do secretário. Que o problema em Minas não era dinheiro, não. O problema é que não tinha projetos para investir. Vamos conseguir? Ouvindo nossos convidados e convidadas, eu quero convidar o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Rafael Baços, para trazer sua contribuição ao debate. Bem-vindo. Primeiro, bom dia a todos. Queria parabenizar as deputadas aqui também por esse momento importante. A deputada Beatriz, a deputada Lohana, é um momento importante para todas as instituições aqui presentes. E, primeiro, parabenizar o reitor da UFLA, o professor João, pelo trabalho à frente do Foríps, esse momento importante. O professor Demetrios, já foi citado pelos colegas anteriormente, o quanto foi importante esse momento ontem e desejo muito sucesso. E, falando aqui, já foi citado os institutos federais, o Cefete, também todas as minhas falas têm reforçado esse pedido tão importante do nosso querido Cefete-AMG e o Cefete-Rio de Janeiro também nessa mudança para a Universidade Tecnológica, e citar da importância desse momento. E eu fico muito sensível de estar aqui nesse momento, que, antes de mais nada, todo mundo foi aluno em um momento. E eu fui bolsista da FEPEMIG, com muito orgulho, da minha iniciação científica, até toda a minha caminhada, e vejo o tanto que é importante a gente estar aqui nesse momento. E, no caso dos institutos federais, nós temos um grande desafio, nós estamos espalhados por toda Minas Gerais, vamos chegar a 80 novas unidades, temos 72 hoje, e o nosso nome, eu falo sempre, eu gosto de destacar o nome completo, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. No meu caso, eu estou como reitor do IFMG, muito feliz de estar aqui nessa mesa hoje, com o colega Aurélio ali também destacar, e o Instituto Federal tem uma grande preocupação. E eu falo hoje que um dos principais momentos que nós tivemos na nossa criação foi quando nós tivemos a primeira parte do fomento, junto à FAPEMIC e aos nossos bolsistas de iniciação científica. Desde o ensino médio, o Instituto Federal tem um grande desafio que é a verticalização, e a gente está nas mais diferentes regiões do Estado. Então, quando os colegas citam anteriormente, nós temos vários campos, no caso do IFMG, eu cito os colegas de Ouro Branco, Lafayette, Ouro Preto, Congonhas, todos aqueles nas regiões que já foi citado, a questão do nosso perfil, do nosso Estado. Então, esse momento, ele é fundamental para nós. E para nós que estamos também nessa fase importante de consolidação dos institutos federais, essa independência em relação à ciência, ela é fundamental para nós. Que a gente possa realmente avançar nessa bandeira, a FAPEMIC tem grandes desafios pela frente, e a gente fica muito feliz que, nesse momento aqui agora, essa união institucional, ela só mostra o tanto que é importante a FAPEMIC, o trabalho que é realizado, e os institutos federais também, ele vem de encontro nessa busca do nosso espaço, nessa construção, para que a ciência, ela possa atingir todos os diferentes atores da sociedade. Então, deixar muito claro o nosso posicionamento, reforçar a fala dos colegas em relação a isso também. Ciência é algo muito sério. Ciência, nós temos que fazê-la de forma muito ordenada, muito criteriosa, e nós estamos falando aqui não é simplesmente de uma mudança, nós estamos falando do futuro do nosso Estado, do futuro do nosso país, o que nós queremos, o que nós buscamos, e muitas vezes a gente coloca muito esse discurso relacionado ao que será as nossas gerações, e as nossas gerações, elas perpassam por isso. Por isso que, no início da minha fala, eu citei sobre a questão de ter sido um bolsista de iniciação científica. Eu falei da minha história, mas não é a história de várias pessoas que temos pela frente. E, nesse momento, nós também estamos à frente dessa situação que foi revelada, e nós temos que realmente mudar. Então, eu parabenizo novamente as deputadas aqui, o senhor deputado Lohana eu conheço de longa data, a gente batalhando, seja no interior, seja na capital, a ciência se faz presente em todos os momentos, e nós não podemos realmente ter essa interferência, como já foi citado, e a gente tem que ter muita cautela e um trabalho muito sério à frente disso. Então, como estou como reitor do Instituto Federal de Minas Gerais, e eu posso falar também aqui, os colegas também, dos institutos federais, a gente sabe do desafio que a gente tem pela frente, e a gente espera realmente que a gente possa reverter esse quadro que nos incomoda muito. E a presença de todos hoje aqui também mostra isso. Todos têm as suas agendas, as suas questões, mas é um momento único para a FAPEMIG, e nós temos que avançar. Já foi citado aqui, sobre os colegas, mas realmente é um fato que implica as universidades, os institutos e o CFET também presente. Então, os institutos federais são parceiros e nós queremos realmente avançar e fazer parte dessa mudança tão importante para o nosso Estado, para o nosso país. Um abraço a todos. Nós que te agradecemos pela presença e participação conosco. Eu vou passar agora ao reitor da Universidade Federal de Alfenas, o Sandro Madeu, que está aqui conosco. Seja bem-vindo com a palavra para as suas considerações. Pode falar que ele vai ligar. gostaria de saudar a todos e todas e todos aqui presentes na pessoa da deputada Lohana, os colegas reitores, reitoras, os colegas pesquisadores, os colegas dirigentes, os representantes e as representantes do governo do Estado, e dizer brevemente da importância do que estamos fazendo aqui. Eu sou historiador de graduação e há um historiador chamado Peter Burke, tem uma frase que se tornou famosa, que diz que a função do historiador é fazer lembrar aquilo que a sociedade quer esquecer. e eu tenho feito uma paráfrase do Peter Burke em relação à questão das universidades e a que eu quero estender para todos aqueles que produzem ciência, tecnologia, inovação, de que é função do cientista, da cientista, dizer e produzir aquilo que, às vezes, a sociedade não quer ouvir. É dizer aquilo que precisa ser dito para o desenvolvimento da própria sociedade. Se assim não fosse, nós ainda estaríamos acreditando em terra plana, nós ainda estaríamos acreditando em heliocentrismo, nós ainda não teríamos desenvolvido antibióticos que têm salvado tantas vidas, porque o senso comum, às vezes, ele precisa, sim, ser confrontado. E o senso comum, ele é muito poderoso do ponto de vista político, porque ele influencia, obviamente, do ponto de vista eleitoral, e ele influencia, na forma de opinião pública, muitas vezes, os rumos dos governos, não apenas este ou aquele governo, mas a influência sobre a dimensão política, ela é muito poderosa. Nesse sentido, conceder, defender, reiterar a importância da autonomia de uma instituição, da seriedade, da potência da FAPMIG, é absolutamente necessário para o bom funcionamento do regime democrático. Do contrário, se nós não fizermos isso, tanto as cientistas como os cientistas que estão trabalhando lá na ponta, não terão o devido financiamento, ou poderão ter as suas pesquisas sofrendo as interveniências dos gostos do senso comum. e isso é absolutamente danoso para a democracia. Democracia não é a tirania da maioria. Democracia não é meramente um processo eleitoral. Ela é a produção de conhecimento, ela é a produção daquilo que uma sociedade precisa fazer em termos de debate público. E, nesse sentido, ter autonomia de Estado para instituições que vão produzir o conhecimento científico é absolutamente necessário. Para além disso, do ponto de vista inclusive econômico, nós estamos falando de uma sociedade como a sociedade mineira que precisa urgentemente superar o modelo de desenvolvimento baseado em commodities, como já foi bem dito. Mas, se não houver investimento de longo prazo, sustentável e com autonomia, isso não acontecerá porque isso pode não interessar àqueles que, neste momento, estão detendo os ganhos derivados deste modelo. Nós precisamos que alguém possa dizer e apresentar possibilidades novas, mas isso não se faz com cangalha. E nós precisamos que a FAPEMIG, nesse sentido, e as universidades estaduais, os institutos, o Cefete e as demais universidades federais, tenham garantido aquilo que está dito já na Constituição da sua autonomia, mas isso também possa se traduzir do ponto de vista do funcionamento público, do funcionamento democrático das agências científicas. Então, eu só queria destacar isso e não deixar de dizer que a Universidade Federal de Alfenas está completando agora, dia 6 de abril, 110 anos, assim como outras instituições centenárias, ela tem produzido ciência, tem produzido ensino, tem produzido extensão já há mais de 100 anos, assim como os demais colegas. Isso é muito importante para o funcionamento da nossa sociedade, para o atendimento daquilo que uma sociedade precisa para o seu desenvolvimento. E assim, junto com os demais colegas que já, e as demais colegas que já se manifestaram, gostaria de convidar as deputadas e os deputados que ainda não assinaram esta petição, que o façam pensando não apenas do ponto de vista mais breve da questão política, mas que nós pensemos em termos de longo prazo. Muito obrigado, um grande abraço a todos e todas. Nós que te agradecemos. Vamos lembrar, gente, que por uma proposta de emenda à Constituição ser protocolada, são necessárias 26 assinaturas. Nesse momento, a deputada Lohana tem 20 assinaturas na sua proposta. Daqui a pouco, a deputada vai ler os colegas que já assinaram, de modo que eu acho que um dos encaminhamentos desta audiência será batalharmos, no mínimo, pode ter mais, as seis assinaturas restantes. Depois das 26 assinaturas e do protocolo feito, a próxima tarefa é batalhar para que tenha início a tramitação da proposta de emenda à Constituição. A tramitação começa na Comissão de Constituição e Justiça. Nós precisamos dialogar com a comissão, com o presidente da comissão, para que a PEC seja pautada. E, depois, é formada uma comissão especial que tem a função de analisar essa PEC. Depois da comissão especial, a proposta fica pronta para votação em plenário. Então, é muito importante essa audiência, porque ela está demonstrando uma força na defesa da FAPMIG com a sua autonomia. Então, esses encaminhamentos também são necessários. E, daqui a pouco, a deputada Lohana vai ler todos os colegas, deputados e deputadas que já são signatários, assinaram a proposta de emenda à Constituição. O número delas, nós só temos depois do protocolo. e, para o protocolo, faltam seis colegas assinarem. Não sei se algum colega deputado que ainda não assinou, às vezes, está nos ouvindo nas canais, nós devemos estar ao vivo em algum lugar, nós vamos reforçar o pedido. Aqui tem universidades espalhadas por esse Estado todo. Então, aqui está a base de todos os 77 parlamentares estaduais. Então, é um encaminhamento muito prático e objetivo para nós avançarmos na autonomia. Gente, eu vou quebrar essa rotina que foi feita até agora. Nós ouvimos nossos reitores e, agora, nós vamos ouvir a vice-presidenta. Vamos ouvir uma mulher nessa mesa. Vice-presidenta regional sudeste da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG, a Selma, que aqui está representando a presidenta da ANPG. Cadê a Selma para trazer a sua contribuição? Bem-vinda, Selma. Muito obrigada. Vamos quebrar. Acabei de incentivar os meninos. Ele volta? Muito bom dia a todos, a todas. Queria começar cumprimentando a mesa, na figura das deputadas aqui que presidem a sessão. E cumprimento também todos os reitores e demais colegas que estão aqui hoje por um mesmo motivo. estamos aqui unidos por um mesmo ideal. Eu faço parte da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, sou vice-presidente sudeste, hoje represento aqui também o presidente da ANPG, que é o Vinícius Soares. E a gente vem aqui reforçar com os demais colegas a importância de defender a ciência mineira. E a gente tem aí a FAPEMIG, que é a nossa agência de fomento mais importante do nosso Estado e que é essencial para a gente continuar desenvolvendo a pesquisa, a ciência, a inovação, a tecnologia do Estado. Quando a gente tem uma interferência desse tipo, como foi com o decreto que aqui está sendo discutido, a gente causa uma estabilidade, instabilidade no sistema que é muito prejudicial para a nossa pesquisa. E falando especificamente dos pós-graduandos, sempre muito nos preocupa qualquer tipo de instabilidade. A gente passou por uma série de questões, a mais recente foi em dezembro de 2022, que as bolsas CAPES atrasaram 20 dias e a gente teve que fazer uma série de mobilizações, inclusive nessa casa a gente esteve para poder sensibilizar os deputados estaduais que levassem até os deputados federais para fazer essa pressão que as bolsas caíssem. Então, pensem vocês aí se vocês demorassem 20 dias a mais para receber o salário de vocês, foi isso que a gente passou na época. Então, qualquer tipo de instabilidade nos órgãos de fomento é sempre um preocupante para o desenvolvimento do país, especificamente aqui no que nós estamos falando, para o desenvolvimento do Estado. É cada vez mais importante que Minas Gerais possa ser mais autônoma e a gente tem uma série de riquezas, riquezas naturais e também riquezas intelectuais. Nós somos o Estado que tem mais federais e temos dos estaduais, a qual também eu ressalto que a FAPEMIG é muito importante na defesa das estaduais. A gente tem a UENG e a Unimontes que sofrem várias questões de sucateamento e que a FAPEMIG tem uma porcentagem que é específica para as estaduais e essa porcentagem tem que ser defendida para que as nossas universidades estaduais possam se manter e que elas possam crescer, inclusive. Então, a gente reforça aqui, enquanto a ANPG, eu reforço, peço também aos deputados que ainda não assinaram a... como que se chama mesmo? Emenda, isso? Muito obrigada. Que não assinaram ainda a emenda, que possam se sensibilizar, porque é muito importante que a gente continue lutando pela autonomia da FAPEMIG para que não ocorra nenhum tipo de instabilidade e que a gente possa seguir desenvolvendo a pesquisa de Minas Gerais. É isso. Obrigada. Nós que te agradecemos. Nós estamos com um convidado virtual desde o início dos nossos trabalhos, que é o presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o Odir. Ele está conosco virtualmente. Eu queria passar a palavra a ele para que ele também traga a sua contribuição e a gente retorna depois para os nossos convidados presencialmente. Muito obrigada pela sua presença, Odir, com a palavra para as suas considerações. Gente, a gente não está ouvindo. O problema é aqui ou lá? Odir, a gente não te escuta. Vou tentar identificar se o nosso problema é aqui. Estou com o áudio aberto. Agora está. Agora a gente te escuta. Ok. Então, eu vou falar um pouco alto. Eu estou no ambiente um pouquinho... Mas está um pouco baixo. Muito bom dia a todos. Muito bom dia. Descuta. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar nessa audiência pública em defesa da FAPMIG. Eu sou Odir de Lagostin, presidente do CONFAT, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Embarca Pesiva. O Conselho Nacional hoje reúne as 27 fundações estaduais e eu posso falar aqui um pouco sobre as melhores práticas nas fundações estaduais. A Fundação Estadual do Estado de São Paulo, a FAPMIG, foi a primeira a ser criada. Depois veio a FAPERGIS. Agora há pouco eu participei de um evento e por isso eu não pude estar aí presencialmente. Eu estou em Porto Alegre participando de Salsane e tivemos um evento aqui comemorativo aos 60 anos da FAPERGIS. Assim como a FAPERGIS e a FAPENI, nós temos diretores com mandatos, nós temos autonomia administrativa e isso garante a fundação, a estabilidade que ela precisa. O retrocesso no Estado de Minas Gerais com o decreto do governador é algo inaceitável, é algo que vai na contramão do que as outras fundações estaduais também buscam, que é essa possibilidade de ter os gestores escolhidos, indicados pela comunidade científica, gestores escolhidos entre os melhores nessa comunidade científica que possam fazer o trabalho de excelência, o trabalho que, aliás, os gestores da FAPENI têm feito aí em Minas Gerais. Alguns números apenas. Minas Gerais fluiam com pouco mais de 5% dos doutores titulados no ano 2000. Hoje, já contribui com 10,5% dos doutores titulados no Brasil. Na produção científica, quando a FAPENIG foi criada, em 1985, o Estado de Minas Gerais também contribuía em torno de 5% da produção científica nacional. Hoje, já supera 11%. Esse crescimento não teria acontecido se não fosse pela FAPENIG. Portanto, a atuação da FAPENIG de forma independente, independente, não, de forma qualificada, a gestão da FAPENIG de forma qualificada vai certamente de contribuir para fortalecer ainda mais os Estados de Minas Gerais. Como foi bem destacado pelos que me antecederam aqui, a gestão precisa de qualificação e o risco com o decreto do governador. O risco que coloca na fundação é possibilitando interferências políticas do governo em nome do Estado é algo que não pode ser adjuntivo, é algo que precisa ser revertido. Por que ir na contramão? Nós não podemos permitir que a FAPENIG vá na contramão do que as boas práticas indicam. As boas práticas indicam que a administração independente, uma autonomia administrativa e a autonomia financeira conseguem assegurar. Todas as fundações têm essas boas práticas? Estão estruturadas de forma? Não, não estão. Mas nem por isso nós devemos retroceder ou devemos permitir esse retrocesso no momento. Portanto, eu me somo aos que já falaram aqui e peço aos deputados e deputadas de Minas Gerais que apoiem essa emenda constitucional que vai, de certa forma, garantir a autonomia necessária para a FAPENIG. A FAPENIG teve, nesses anos percentos, grandes gestores. O professor Mário Neto, o professor Evaldo, o Beirão, agora o Carlos Arruda também, são exemplos de gestores que foram escolhidos por um processo que garantiu que esses nomes chegassem à lista tríplice e fossem então nomeados pelo governador. Nós precisamos que esse processo seja preservado, que ele não seja agora anulado e que se adote outros mecanismos por conveniências do momento, conveniências políticas. Portanto, reforço aqui essa solicitação pelo conjunto das fundações estaduais em Parabesquia. Protejam a FAPENIG, contribuam para preservar a autonomia que a FAPENIG necessita para continuar fazendo esse trabalho de excelência e para continuar como referência para outras fundações estaduais de Amparo à Pesquisa, como tem sido até então. Muito obrigado. Nós que te agradecemos pela presença e participação conosco, muito importante, então gratidão. Eu passo as considerações agora da Cristiana, presidenta regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Bom dia a todos. Está falando? Eu queria começar cumprimentando a deputada Beatriz, e estendo meus cumprimentos aos demais membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Câmara e aos demais membros aqui da mesa. Cumprimento em especial o professor Beirão, que foi meu professor na bioquímica na UFMG, pela excelente apresentação. Gostaria de cumprimentar também todos que estão aqui nos acompanhando nessa audiência pública, presencialmente e também virtualmente. eu gostaria de destacar o papel da SBPC como defensora da ciência e tecnologia e também da democracia no país. Então, uma longa luta em defesa de todas as conquistas e lutando sempre para que a gente tenha novas conquistas. Então, o que a gente vê em relação a esse decreto do governador é um enorme retrocesso para o nosso Estado. Então, como já foi falado aqui, a gente precisa, como cientistas, como professores, tanto de instituições como as universidades, mas também instituições de pesquisa como a Fiocruz, da qual eu faço parte, a gente precisa muito no Estado do funcionamento adequado da FAPEMIG. E, para isso, a gente precisa dos recursos que estão garantidos na nossa Constituição Estadual, mas precisamos também garantir a capacidade da FAPEMIG de execução desses recursos. Isso está intimamente ligado com a sua autonomia administrativa. Então, a SBPC Minas Gerais faz coro a todos os colegas que me antecederam, defendendo, então, o projeto da deputada Lujana. para a gente conseguir, então, garantir essa autonomia da FAPEMIG, com isso, a sua capacidade de execução orçamentária, a sua capacidade de atuação no Estado, inclusive, como foi falado pelo nosso colega da NPG, essa garantia da estabilidade que é tão importante para a ciência, de forma muito particular aos estudantes que são realmente os que estão executando todas essas atividades que a gente fala, atividades científicas, quem produz ciência no Brasil e em grande parte do mundo são os estudantes. Então, o que a gente acompanhou em 2019 foi um exemplo muito claro do tamanho da instabilidade que o corte de mais de 5 mil bolsas da FAPEMIG foi capaz de gerar no Estado. Então, a gente não pode deixar que isso aconteça novamente. Então, estamos aqui defendendo a garantia do estatuto atual da FAPEMIG e também dessa nova emenda à Constituição para garantir a autonomia da FAPEMIG e, com isso, a gente tem uma maior estabilidade para a ciência no Estado. Então, muito obrigada a todos. Boa tarde. Nós que te agradecemos e acho que também, Cristiano, um outro encaminhamento dessa audiência, o projeto de resolução que visa exatamente suspender, anular esse decreto que é o alvo desse debate, é importante que nós possamos, é o projeto de resolução número 27 de 2023, que nós possamos, ele tramitará na Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia e Administração Pública. Então, é importante que as instituições que estão aqui possam se manifestar nesse projeto de resolução, porque essa manifestação compõe o processo legislativo a respeito também do nosso debate. Acho que é mais um encaminhamento. Eu vou passar agora as considerações do nosso vice-reitor da Universidade Federal de Uberlândia. Está aqui conosco o Carlos Henrique Martins. Agradecer pela presença e te passar a palavra para as suas considerações. A gente tem que ir trocando, gente, agora. Essa mesa está muito prestigiada. Bom dia, ou boa tarde, na realidade, a todas as pessoas presentes. Quero cumprimentar a deputada Beatriz, a deputada Rohana por essa importante iniciativa, cumprimentar a todos os reitores, professores, pesquisadores presentes, a dizer, em nome também do professor Walder, que eu não posso estar aqui, porque tem um evento na Andifes, como foi dito aqui, dizer da importância da defesa da educação, como já foi claramente e extensamente falado. Mas eu queria pontuar que a educação, a defesa da educação, ela tem como objetivo, e deveria ser uma prioridade do Estado, porque ela, ao final, diminui as injustiças, as desigualdades sociais. Acho que isso é fundamental. Então, nós precisamos formar profissionais competentes e também precisamos de ciência, inovação tecnológica e cultural. E, nesse sentido, as propostas ou as propostas de encaminhamento que se colocam aqui são absolutamente necessárias para que nós possamos produzir conhecimento, inovação tecnológica e cultural neste Estado, para que nós possamos desenvolver o nosso Estado. E, para isso, é necessário que a nossa fundação tenha autonomia. Autonomia para os seus projetos, autonomia para as suas missões. E, nesse sentido, levo aqui essa mensagem de apoio às propostas de encaminhamento que estão sendo feitas neste momento. Muito obrigado pelo convite. Nós que te agradecemos pela presença, participação conosco e posicionamento da universidade. Eu passo agora as considerações nosso representante da Universidade Federal de Minas Gerais, Fernando Marcos, que é pró-reitor de pesquisa. Mas me permita, antes, Fernando, deixar um abraço à nossa reitora, que, por motivo de saúde na família, não pôde estar conosco, mas é uma importante parceira. Foi uma das que nos provocou para que a comissão atuasse. Então, logo, esse decreto foi publicado. e a UFMG tem feito uma luta também muito importante em relação ao que nós estamos vivendo aqui na capital da intervenção na região da Pampulha para abrigar um evento esportivo, desconsiderando a nossa realidade e com forte impacto ambiental e na universidade. Então, quero parabenizar a universidade por esse trabalho, dizer que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitará a universidade amanhã. Amanhã. Então, amanhã, a comissão estará na universidade, exatamente, fazendo uma visita técnica, identificando os impactos que a Estocar trará à universidade e à Belo Horizonte, que são muitos impactos. Então, deixar o nosso abraço à nossa reitora e de passar a palavra para as suas considerações. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Muito obrigado a todos os membros dessa comissão. Me permita, antes, porque eu já cometi esse erro duas vezes, de registrar a presença do deputado professor Clayton, que, além de ser membro dessa comissão, ele também é presidente da melhor comissão dessa casa. Gente, o dia que vocês quiserem uma pauta boa, positiva, vocês frequentem a Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. O dia que eu estive lá, eu não quis sair nunca mais, não quis nem voltar para a Comissão de Educação com todo respeito à Comissão de Educação. Mas a Comissão de Cultura sob a presidência do deputado professor Clayton, a vice-presidenta que está aqui conosco também, deputada Lohana, tem tido um papel fundamental de trabalho, de atuação e, no caso, de leveza também, porque essa leveza faz parte da vida. A gente precisa alimentar a nossa alma com tudo que é produzido naquela comissão. A gente alimenta a alma e, de vez em quando, a gente come um queijo lá também. Queria contar para vocês. A Comissão de Educação não tem essa possibilidade. Olha só. Mas cumprimentar o presidente da Comissão de Cultura e membro dessa comissão, deputado professor Clayton. Agora, sim, te devolvo a palavra para as suas contribuições. Muito obrigado mais uma vez, deputada Beatriz Serqueira, pela oportunidade. Eu falo aqui, então, com muita satisfação, em nome da reitora da UFMG, professora Sandra Almeida. E, em nome dela, eu gostaria de registrar que nós apoiamos integralmente o projeto de resolução 27 de 2023 no seu teor e também a proposta de emenda à Constituição que está sendo apresentada aqui de forma muito clara no sentido de garantir a perenidade e a sustentabilidade da FAPEMIG, inclusive com trechos que são muito relevantes, o fato da FAPEMIG passar a ter, por via constitucional, autonomia, inclusive os recursos serem por ela privadamente administrados, privativamente administrados, que é um trecho fundamental. Hoje, a FAPEMIG, quando recebe 1% da receita do Estado, efetivamente, 60% são projetos de iniciativa da FAPEMIG, e 40% são projetos de iniciativa do governo. Então, isso também é uma coisa que poderia melhorar com a reforma constitucional. Também, falando em nome da reitora, eu gostaria de destacar a nota que foi articulada por ela junto com todos os colegas aqui do Fórum de Instituições Públicas e Ensino Superior de Minas Gerais a respeito desse decreto e que diz o seguinte, abre aspas, a mudança estatutária em última instância enfraquece a atuação da fundação com o risco de torná-la um mero instrumento de gestão administrativa burocrática a serviço de outros interesses. Então, de fato, eu apenas registro a concordância com outros colegas que já se manifestaram. Quero acrescentar duas coisas. Primeiro, o que é essa mudança de status da FAPEMIG pela intervenção no seu estatuto? A FAPEMIG, na forma como ela foi concebida, como ela foi pensada, e no espelho de outras fundações estaduais, e sendo um órgão de Estado permanente, ela está no mesmo nível hierárquico do governador. Ela responde ao Estado e à sua Constituição. A FAPEMIG, mediante esse decreto, ela desce três degraus. Então, ela fica abaixo do governador, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Informação, passando a ser um mero órgão burocrático de quarto escalão. E isso significa que ela passa a ser uma marionete na mão de qualquer governo que venha a qualquer momento. por qualquer motivo, definir como aplica o dinheiro da dotação constitucional para a ciência e tecnologia do Estado. Então, essa é uma mudança muito séria. Outra coisa que eu queria fazer é uma comparação com São Paulo, e para provocar os brios dos mineiros também. São Paulo é líder na produção científica nacional, não é por acaso. A Constituição do Estado, ela define o aporte de recursos garantido em base na arrecadação, não só para a FAPESP, mas também para as universidades estaduais. E as universidades estaduais paulistas estão em outro patamar. Elas se destacam em todos os rankings, em todos os aspectos, distantes de nós, federais, não é por acaso. É porque existe essa previsibilidade, esse investimento de décadas na sua estruturação e no seu funcionamento cotidiano. Então, essa é uma política permanente, uma política de Estado. Minas Gerais faz proporcionalmente mais com menos. Nós temos dados objetivos apurados pela nossa diretoria de produção científica que mostram que cada real investido nos projetos de pesquisa em Minas Gerais rende muito mais do que o real investido nos projetos de São Paulo. Nós fazemos o dinheiro render mais em termos de número de publicações, impacto das publicações, citações, repercussão científica, formação de pessoas e patentes e registro de inovação. Então, é um dinheiro que é bem usado. A questão é que ele é absolutamente pouco, ridiculamente pouco para o nosso potencial. E eu queria terminar com a seguinte frase, São Paulo não investe em ciência e tecnologia porque é um Estado rico. São Paulo é rico porque investe. É isso. Obrigado. Nós que te agradecemos pela presença e participação conosco e amanhã nos encontramos na atividade da Comissão de Educação de Visita Técnica à Universidade Federal de Minas Gerais. Na sequência, nós vamos convidar para contribuir com o debate o vice-diretor-geral do Cefete, Minas, que está aqui conosco, Conrado, já deixando o convite, Conrado, que nós temos um requerimento que é de minha autoria para debater toda a dinâmica importante do fortalecimento do Cefete. Nós fazemos pautas que são pautas necessárias como a de hoje na defesa da FAPMIG e nós também nos esforçamos em fazer pautas positivas e já deixo o convite que nós vamos nos articular para potencializar, para nos somarmos a todo o trabalho do Cefete. E te passo a palavra para as suas considerações. Ah, meu Deus, depois... Depois dele. É a culpa da... Muito obrigado, muito boa tarde. Obrigado, deputada Beatriz. Obrigado, deputada Lohane, colegas aqui da mesa. Cumprimento também os representantes do governo do Estado, Guilherme da Cunha. Cumprimento também o atual presidente da FAPMIG, o professor Carlos Arruda. Vou complementar um conjunto de muitas informações importantes que foram colocadas aqui. A gente já viu que Minas Gerais é um Estado bem servido em termos de instituições de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia. Nós temos uma rede composta não só das instituições federais, as universidades, os institutos e o Cefete, mas também de universidades estaduais e as instituições privadas que também contribuem com esse sistema. O Estado de Minas Gerais, ele precisa de um sistema com essa magnitude porque é um Estado enorme e não é apenas grande, mas é também diverso em termos das demandas e das características das suas várias regiões. e a gente busca suprir essas demandas com esse conjunto de instituições que são tão importantes. E, nisso, a FAPEMIG é essencial. Nós já vimos aqui a importância e o impacto que a FAPEMIG tem nesse nosso sistema de educação, ciência e tecnologia em termos do financiamento que a FAPEMIG promove. E o que eu gostaria de adicionar aqui nesse debate é que a FAPEMIG é essencial também no processo de articulação. É a FAPEMIG que vai promover a interação entre essas diversas instituições de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia com as demandas das diferentes regiões onde nós atuamos. Então, esse papel de articulação, de pensar como que a pesquisa, o ensino, a ciência e tecnologia podem contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado nas suas várias regiões, isso muito tem o papel fundamental da FAPEMIG em boa medida através do seu conselho curador. E não só a articulação entre as instituições, mas a articulação entre as instituições e os diferentes setores da nossa sociedade, as empresas, os governos, as representações sociais. É nisso que a gente consegue construir uma ideia mais clara a respeito das nossas tantas demandas e de que maneira que a gente pode, como instituições de ensino, atuar na melhoria dessas tantas questões que nos são colocadas, nas soluções. Então, nós temos no Estado a demanda por diversificação da nossa economia, a demanda por criação de oportunidades e de emprego de alta qualidade, a questão relacionada com as epidemias, a questão relacionada com o contexto urbano, a adaptação das cidades, as mudanças climáticas. Nós temos enormes desafios e o maior deles a desigualdade social. Minas Gerais é um pequeno Brasil que representa muito bem essa diversidade e essa diferença entre os estratos sociais. Então, tudo o que a gente promove e todas as questões são amplificadas com relação a essa questão. Então, a maneira como a gente pode atuar para melhorar a situação da nossa sociedade via pesquisa, via educação, via ciência, tecnologia, inovação, tem um papel fundamental da FAPEMIG e um papel fundamental do seu conselho curador. Então, é importante a gente trabalhar aqui em prol da autonomia desse conselho curador. nunca é demais lembrar que o governador do Estado já escolhe a presidência da FAPEMIG. Então, a gente tem a lista tríplice que é elaborada pelo conselho curador e proposta ao governo. Então, a gente não precisa de uma interferência com esse nível de truculência que é o que está proposto no decreto, que a gente precisa sustar, num primeiro momento, os efeitos e depois derrubar e fazer a reforma da nossa Constituição Estadual. Então, é isso que eu queria contribuir com o debate. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós que te agradecemos pela presença e contribuição. Vou passar a palavra agora para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, conosco, o diretor de Relações Institucionais, o Eduardo Jardão. Bem-vindo, Eduardo. Você esqueceu de novo. Não, não, não. Não, pode deixar ele. Depois eu... Não, tem alguma coisa. Precisei explicar isso. É a minha dispersão. Isso não é normal. Você se importa de eu passar primeiro? Não, não. Pode passar para ele. Pode entrar na parte. É a perseguição da presidência ao deputado. Mas, antes, eu gostaria de passar a palavra para as considerações do deputado professor Clayton. O presidente, pode passar, não tem problema. Ela perguntou, aqui agora há pouco, fora do microfone, como é que chama isso? Chama Covid, pessoal. Porque eu sei que é Covid, porque eu também tenho a mesma questão. Bom, deputada, bom dia. Aliás, boa tarde já. Boa tarde à deputada Lohana. Também quero cumprimentar aqui, em nome de todos os reitores, pró-reitores, quem trabalha com a pesquisa, meu amigo, o magnífico reitor Sandro Amadeus Cerveira, que é reitor da Universidade Federal de Alfenas, e também representa aqui nessa mesa o nosso querido sul de Minas. Mas eu vou ser muito breve, deputada, porque aqui a gente está mais para ouvir aqueles que estão sendo impactados e afetados por essa resolução do governo. Cumprimentar aqui também o ex-deputado e representante do governo aqui, Guilherme da Cunha. Não posso deixar de cumprimentar também o professor Beirão e tudo o que ele representa na história da FAPEMIG, na história da pesquisa em Minas Gerais. Eu, como historiador, não poderia deixar de recordar uma questão que eu presenciei há um mês atrás, mais ou menos, quando eu fui na celebração de 100 anos de um importante hospital regional, que é o Hospital Regional do Sul de Minas, que surgiu exatamente na esteira e no contexto pós-pandemia da gripe espanhola 100 anos, um pouco mais de 100 anos na história do Brasil. Costumo dizer que a gripe espanhola gerou duas coisas muito boas aqui para o país. Primeiro que se fortaleceu a questão das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos, da necessidade, naquele momento, professor Marcelo, de nós termos uma política pública para a saúde, já que a Santa Casa do Rio teve um papel fundamental. A outra foi consequência de uma fake news, lá após a gripe espanhola, de que havia uma receita, um pouquinho de cachaça, limão e açúcar, você conseguiria resolver o problema da gripe espanhola. Era fake news, mas acabou levando ao surgimento da caipirinha, a deputada Lohan. Então, são as duas boas consequências. Exatamente, resolveu outros problemas. Por que estou dizendo isso? Por que estou indo lá atrás? Porque nós esperávamos que, após a pandemia, tivéssemos uma mudança de postura em relação à questão da saúde, mas, principalmente, à questão da pesquisa no país. Isso era o que se esperava. O que aconteceu com a pandemia do COVID levaria a uma mudança no que diz respeito a investimentos na pesquisa. E, de repente, quando nós nos deparamos com um decreto, que é o decreto que levou a essa perda de autonomia da FAPEMIG, isso nos assusta. Impacta diretamente em uma instituição, que, como muito bem lembrou o professor Marcelo, é uma instituição que surge no final de 1985, que se materializa em 1986, exatamente no momento em que nós saímos da ditadura militar e que se viu a necessidade, naquele momento, de você ter autonomia universitária, autonomia de pesquisa, autonomia aqui em Minas Gerais, para que nós tivéssemos investimentos na pesquisa e fortalecer o nosso Estado, que é um Estado que, naquele contexto, necessitava, inclusive, de reconstrução, sobretudo no que diz respeito a essa palavra, autonomia. Mas, ao mesmo tempo que nós nos deparamos com esse problema, com essa perda de autonomia, nós temos solução aqui na casa. Solução que é dada pelo projeto de resolução da deputada Beatriz Serqueira e solução que é dada, sobretudo, por conta dessa proposta de emenda à Constituição da deputada Lohana. E nós aprendemos uma coisa aqui, professores e professoras, vou chamá-los assim, que, muitas vezes, os projetos de lei não são cumpridos. Mas emenda à Constituição não tem como, deputada Lohana, não... o Estado, o governador e quem faz parte desse governo não cumprir. E, por isso, muito perspicaz e muito sabiamente, V. Exª apresenta essa proposta que resolve não só essa questão da autonomia, mas que estabelece que qualquer outro governo não vá tirar da FAP-MIG, do investimento na pesquisa mineira, aquilo que nós sabemos que é altamente necessário até para salvar vidas, para impactar diretamente o nosso conhecimento. Eu estudei na Universidade Federal de Alfenas um mestrado e uma parte do mestrado financiado com uma bolsa da FAP-MIG. Nós sabemos, inclusive, do impacto que fora a perda de recursos da fundação no final do ano de 2020, quando, inclusive, já foi mencionado aqui, nós tivemos bolsas retiradas e, pior, bolsas que atingem diretamente, me permitam aqui fazer até uma analogia com o futebol, ao que nós chamamos na pesquisa de categoria de base. Bolsas que foram retiradas das categorias de base. de meninos e meninas jovens que estavam ingressando na sua vida acadêmica e tiveram as suas pesquisas impactadas pela retirada de recursos. Então, fica aqui um pedido para os reitores também. Nós temos 20 assinaturas, deputada Lohana? 20. Por exemplo, o Berlândia está aqui o representante que é o vice-reitor da UFU. no meu tempo de UFMG era o FU que a gente falava, deputada Beatriz Serquera, que é UFU agora, mas era o FU. Não sei se era até uma provocação que o pessoal da UFMG chamava lá de UFU, mas da UFU e das outras universidades, vocês têm deputados estaduais que representam a cidade aqui. vocês têm deputados de várias partes do Estado onde tem uma universidade pública, a Universidade do Estado de Minas Gerais. Não custa nada que se faça uma provocação a esses deputados. Olha, tem uma emenda à Constituição que resolve o nosso problema. Vocês não vão assinar para ficar agradando o governo? vocês não vão assinar correndo o risco de destruir a autonomia de uma instituição que tem mais de 30 anos e tem muito a contribuir com o Estado? E aí eu quero encerrar dizendo que o professor Marcelo é muito feliz no final da sua fala. O que São Paulo é hoje e o porquê de São Paulo estar à nossa frente é exatamente porque ali em São Paulo se aprendeu que pesquisa, que ciência e tecnologia, que investimento nas universidades públicas e investimento por aluno levou São Paulo a estar anos luz à nossa frente, sobretudo no que diz a respeito à arrecadação daquele Estado. Talvez, professor, nós não estaríamos discutindo os impactos financeiros e fiscais sobre o Estado que levou esse Estado a ser quebrado hoje se tivéssemos investido em pesquisa, ciência e tecnologia. A situação era outra. Então, fica aqui o meu pedido de que os leitores possam pressionar os seus deputados, os deputados que representam as suas cidades e a sua região para que nós tenhamos 26 assinaturas, só faltam seis, e, consequentemente, essa proposta de emenda com a instituição possa tramitar aqui nessa casa o que vai resolver e solucionar esse problema. Obrigado, presidenta. Nós que te agradecemos, professor Clayton, agora sim vou passar as considerações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, aqui representado pelo diretor de Relações Institucionais, Eduardo Jartel. Bem-vindo. Bom dia a todos e todas presentes aqui nessa sessão. Em nome do nosso reitor, professor Marcelo Ponciano, quero cumprimentar a todos, especialmente as deputadas Beatriz e Lohane, ao deputado professor Clayton, e dizer para vocês que a importância desse momento para nós ela é enorme. Digo que é essencial, essa questão precisa ser de fato discutida porque no Instituto Federal nós temos, assim como nas universidades federais, temos o compromisso com a formação integral dos nossos estudantes. E essa formação integral passa necessariamente pelo valor que a pesquisa científica, que a ciência traz. Muitas pessoas, talvez por desconhecimento, subestimam muito o que a pesquisa científica, o que a inovação tecnológica representa para um Estado ou para um país. Mas, em 1911, Schumpeter, o economista, já falava que a grande mola propulsora do desenvolvimento econômico, a grande mola que faz com que a sociedade consiga se desenvolver era a inovação tecnológica. Então, o valor que a pesquisa gera para a sociedade, ela vai além da finalidade dela em si. Hoje em dia, não existe empreendedorismo sem pesquisa científica, sem inovação tecnológica. E o que me preocupa, muito foi dito aqui, do Estado de São Paulo e de outros lugares no Brasil, o que me preocupa é que hoje a competitividade não é só local mais. Nós estamos inseridos em um ambiente onde diversas empresas multinacionais, diversos governos investem bilhões em pesquisa científica e nós estamos ficando para trás. Então, onde é que nós vamos chegar enquanto nação, enquanto Estado, nesse sentido? E só entende, de fato, o que é a pesquisa quem dedica esforço e dedica tempo nessa atividade? Não tem jeito. Se você não faz parte daquele meio, se você não está envolvido diretamente, se você não teve aquela experiência, o seu entendimento vai ser equivocado. Então, a minha preocupação, nesse sentido, a nossa preocupação, é de que se tenha gestores de recursos orientados à pesquisa, mas que não sabem, de fato, não entendem, não consigam abstrair de fato o que é a pesquisa. Então, assim como todos os dirigentes de instituições aqui, eu reforço por parte do IFTM a nossa preocupação, o nosso desejo de que fosse revisto esse decreto, e aproveito para sugerir também ao governo, aos gestores do governo, que, ao invés de trazer técnicos para gerenciar a pesquisa, que leve pesquisadores e doutores para compor o governo, acho uma sugestão interessante. Muito obrigada pela sua presença e participação conosco. Na sequência, agora, nós vamos ouvir nossa Academia Brasileira de Ciências, o Ado Vasconcelos, membro da academia, está aqui representando a presidenta nacional, que é a Helena. Então, Ado, muito obrigada pela sua presença e te passo a palavra para as considerações. Eu queria só fazer uma observação, gente. A metodologia que nós adotamos não tem um sentido aleatório de falas, é porque nós não queríamos que o governo viesse justificar. Não se trata de esclarecimentos. eu espero que, ao longo dessa audiência, isso esteja ficando explícito a todas as pessoas. Nós não temos dúvidas no decreto. Nós não temos, nós não queremos que haja justificativa do porquê foi feito. O que nós queremos é uma mudança de rota, porque essa rota, de maneira unânime, pelas universidades, por quem faz ciência, pesquisa no Estado, esta rota não está correta. Eu espero que essa dinâmica, a audiência, ela pode parecer um pouco longa, mas ela é extremamente representativa. E, quando nós vamos escutando cada instituição, cada posicionamento, vai fortalecendo, demonstrando que não é uma opinião. Não é a opinião de duas pessoas. se trata de algo muito consolidado. Nós recebemos correspondências da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, provocando a Comissão de Educação a fazer esse debate, nos solicitando a provocação no sentido propositivo, para demonstrar a insatisfação de quem faz ciência, pesquisa no Estado de Minas Gerais com essas alterações. acho que as falas já nos dão condição de ir organizando uma síntese. Não temos dúvida. Nós discordamos. E, dessa discordância, nós queremos que, quando nós passarmos a palavra ao governo do Estado, que ele tenha algum compromisso em rever um comportamento que tenha posicionamento contrário de todo mundo que faz pesquisa e ciência no nosso Estado. aperta a minha consideração. Essa é a beleza de ser presidenta da comissão, que podemos fazer considerações entre um convidado e outro. E aí eu te passo a palavra, agradecendo a sua presença aqui, agradecendo a Academia Brasileira de Ciências nos provocou, nos cobrou. Isso é muito importante, porque o parlamento também precisa ser acompanhado e provocado pela sociedade. Olha, tem essa pauta, tem essa demanda, tem esse debate. Isso é muito importante. Então, quero agradecer e te passar a palavra para as suas considerações. Muitíssimo obrigado, deputada. Antes de qualquer consideração, gente, eu gostaria que fosse reproduzida uma fala da presidente, da Helena Nader, da presidente da Academia Brasileira de Ciências. Muito bem. Então, vamos ouvi-la. Olá, sou Helena Nader, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Um pouquinho mais alto. E quero, inicialmente, agradecer muito a deputada Beatriz Sequeira, que é presidente da Comissão de Educação e Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. e agradeço do fundo do coração por essa audiência pública fundamental para uma instituição como a FAPMIG, que faz parte do cenário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação do nosso país. Gostaria de mencionar que o decreto 48.715 de 26 de outubro do ano passado, que altera a escolha da gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPMIG, precisa ser sustado. Não tem como manter essa fundação que tem contribuído para o Estado e para o país nos moldes desse novo decreto. Gostaria também de pedir, se é possível, a nossa presidente da Assembleia, da Comissão, a deputada Beatriz, que, junto com os demais deputados que são a favor da educação e da ciência como vetores do desenvolvimento econômico, social e sustentável, que garantam por legislação que novas iniciativas dessa natureza não venham mais a acontecer. Peço desculpas por não estar aí presente, mas eu estou sendo muito bem representada pelo professor doutor Ado Jório, da nossa UFMG, que recentemente acabou de receber um prêmio muito importante da ciência brasileira por suas contribuições. não fosse a FAPEMIG muito do que as universidades públicas e privadas do estado de Minas Gerais tem alcançado nos últimos anos, não teria acontecido. A FAPEMIG é um orgulho para o Brasil. Então, deputada Beatriz e demais membros da comissão, muito obrigada por atenderem a nossa solicitação. Bom, eu acho que eu simplesmente reforço o que muitos dos colegas vêm dizendo aqui e eu quero pontuar uma coincidência que aconteceu aqui hoje. Vamos chamar de coincidência. A nossa presidente, ela chama atenção para este prêmio que acabou de ser outorgado. No dia 25 de abril, nós teremos dois professores e quatro alunos de doutorados mineiros indo a São Paulo, foi citado aqui em São Paulo várias vezes, receber esse importante prêmio. É coincidência estarmos aqui defendendo a FAPEMIG, sendo que esse desenvolvimento que está sendo promiado hoje, que foi um desenvolvimento científico de 20 anos teve o seu primeiro aporte vindo da FAPEMIG? Isso é coincidência? Ou é fruto de uma instituição que sabe o que faz? Que vem trabalhando para construir ciência, tecnologia e inovação? Trabalhando em marco legal, trabalhando em tudo. É coincidência que o primeiro equipamento que foi vendido desse premiado foi para a Universidade Humboldt na Alemanha. isso é entrada de euros para o Brasil para financiar o salário de engenheiros brasileiros que gastam o seu recurso em escola em padarias mineiras? É coincidência que o segundo equipamento esteja sendo comprado pela Universidade Ufla, do colega que está aqui do lado, e cheio de colegas da Universidade de Lavras aqui nesse auditório? É coincidência ou isso é reflexo de uma universidade arrojada que está querendo, trabalhando para estar na frente do conhecimento mundial, não mineiro, não brasileiro? Nada disso é coincidência, isso é fruto do sucesso do que a FAPEMIG vem construindo da forma como ela foi pensada para trabalhar. Eu reforço de forma muito contundente a questão de que não estamos falando de nomes. Nós temos aqui o colega Mário Neto que se estivesse aqui na mesa ele não deixava a fala dele sair sem um boa tarde, não é Mário? Você exigiu boa tarde de volta. Tivemos o Mário Neto como presidente, tivemos o Evaldo Vilela como presidente, o Evaldo falava uma coisa que eu acho muito séria, ele falava assim, o Brasil precisa de mais confiança. Então, quando a gente vem aqui conversar e expor para a sociedade, expor para os outros deputados essas questões que estamos defendendo, o que nós pedimos é confiança de que estamos construindo o que deve ser construído. Há um pouco mais de 30 anos atrás, quando a FAPMIG estava sendo criada, as instituições não eram o que são hoje. A gente não tinha gente como a gente tem hoje, a gente não tinha a produção científica que a gente tem hoje, e a gente não fazia inovação como estamos fazendo hoje. se você pega a minha casa, a UFMG, nos últimos 10 anos ela fez mais transferência de tecnologia do que toda a sua história pregressa centenária. Então, isso tudo está sendo construído com muito afinco. Nós temos aqui o Beirão, que foi presidente da FAPMIG, que expôs de forma muito clara os motivos para estarmos aqui, e temos aqui o colega Carlos Arruda, que é um nome fantástico. Mesmo estando aqui hoje dentro já da gestão desse decreto, ele é um colega fantástico, eu tenho que dizer que quando eu era diretor do núcleo de inovação tecnológica da UFMG, quando eu era pró-reitor de pesquisa da UFMG, o Carlos Arruda era nosso conselheiro sobre inovação tecnológica. E eu tenho mais confiança de que o Carlos, fazendo um bom serviço na FAPMIG, que eu tenho certeza que ele fará, ele vá continuar na FAPMIG se a FAPMIG continuar funcionando como era, e não se ela estiver entregue aos interesses de um partido, de um governo. É por isso que nós defendemos e venho, então, reforçar aqui, em nome da Academia Brasileira de Ciências, que nós somos totalmente favoráveis ao projeto da deputada Beatriz Serqueira, nós somos totalmente favoráveis à proposta de emenda para garantir que isso seja solidificado e, como disse um colega na mesa, que nós precisamos de tranquilidade de que as coisas vão funcionar com continuidade e, no futuro, ainda levantaremos a questão do 1% da FAPMIG, como que isso é gerado. Mas, com isso, eu deixo aqui minha contribuição e agradeço mais uma vez a essa comissão em nome da deputada Beatriz, da deputada Lohana e obrigado a todos. Nós que te agradecemos sua presença e participação conosco, assim como a participação também da nossa presidenta nacional da Academia Brasileira de Ciências e quero desejar deixar um abraço para a Helena que participou conosco através do vídeo. Lembrando que tudo que está sendo exibido durante essa audiência fica disponível para toda a sociedade acompanhar. Na sequência, eu vou passar para as considerações da deputada Lohana. Obrigada, presidenta. Eu já falei aqui hoje, mas falei conduzindo uma parte dos trabalhos. Então, começando novamente, eu queria cumprimentar a mesa toda, na pessoa do nosso professor Beirão, essa sumidade que tem nosso carinho, tem nosso respeito, tem, professor Beirão, pela sua história que inspira tantas outras histórias que estão aqui hoje. Eu cumprimento e abraço toda a mesa e todos os presentes. Gente, eu acho que essa audiência de hoje, eu acho, não, eu tenho certeza, ela está num momento histórico muito favorável para a gente. O momento histórico que a gente está é um momento em que a educação está numa disputa terrível. A gente acabou de ter eleito, democraticamente, é importante dizer, como presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal, um senhor completamente desqualificado para fazer esse tipo de debate. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, o que a gente está fazendo aqui, os nossos reitores, os nossos vice-reitores, as nossas presidentas de associações, de sociedades brasileiras, os nossos pró-reitores, o que todos nós estamos fazendo é colocando um holofote sobre aquilo que realmente importa para a educação. a pauta da educação não é sobre banheiro, não é sobre professor doutrinador, não é sobre nada disso. A pauta da educação e o que realmente importa na educação, o nosso reitor Marcelo trouxe com muita objetividade. Não nos atrapalhem, se não nos atrapalharem, já ajudam muito. E o resto é financiamento. Então, a gente está falando aqui daqueles assuntos que de fato merecem que a gente debruce os nossos estudos, o nosso tempo, a nossa energia para discutir, para debater, para convencer, para articular. Então, que maravilha é estar em uma comissão de educação que, ao contrário da Câmara Federal, está dedicando seu tempo para aquilo que realmente importa. E aí, falando sobre isso, quem está falando aqui, como o reitor Marcelo disse, é alguém que é egressa de Universidade Federal, alguém que foi bolsista da FAPEMIG, professor Beirão, foi bolsista da FAPEMIG em projeto de iniciação científica. Como foi importante para a minha formação toda a experiência e com todo o carinho e respeito, toda a via sacra que um bolsista da FAPEMIG passa desde o momento da aprovação do projeto junto com o seu orientador. Eu tive o privilégio de ser orientada pela professora doutora Rosi, que hoje é a nossa vice-reitora, ao lado do nosso reitor Marcelo na Federal de São João Del Rey, até a gente terminar o trabalho de conclusão sobre o nosso projeto. Então, como foi importante para mim viver tudo isso. E aí, o que eu estou dizendo, vocês podem pensar assim, nossa, Lurana, mas essa audiência não é sobre essa história sua, mas é para concordar com o que o reitor Rafael trouxe aqui do IFMG. A importância da FAPEMIG desde o aluno que está ali no terceiro período da graduação, que foi quando eu tive o privilégio de ser bolsista da instituição, até quando a gente está falando, e esse é o aluno da ponta, o menor exemplo que a gente tem, até quando a gente está falando do desenvolvimento das grandes pesquisas que impactam, de fato, esse país. Então, a importância da FAPEMIG nesse cenário e como a gente está tratando aqui de um tema da mais altíssima relevância para o desenvolvimento de Minas Gerais e para que a gente consiga, de fato, dar um passo em direção ao futuro. Como que essa fundação é fundamental para que a gente consiga falar de desenvolvimento econômico, social e da Minas Gerais que a gente quer construir. Tem três problemas muito sérios nesse decreto, e é o que eu queria que o governo ouvisse com muito carinho, que a gente tentou abordar, primeiro, ao acompanhar o projeto de resolução da presidenta da comissão, da deputada Beatriz, e, segundo, ao propor a nossa proposta de emenda à Constituição. O primeiro aspecto é que, historicamente, a presidência do Conselho Curador da FAPEMIG é de pesquisadores. Então, se algo acontece historicamente, esse algo merece a nossa atenção. Não quer dizer que não pode ser mudado. Eu sou uma das que sempre diz que a frase mais perigosa que existe é dizer que sempre foi feito assim, então tem que ser feito assim para sempre. Mas, se historicamente é feito assim, merece, no mínimo, mais cuidado, mais tato, mais zelo para que a gente consiga fazer alguma alteração. Tato, cuidado e zelo que não existiram. A alteração foi feita por um decreto de forma impositiva, sem conversar com todas as sociedades, com todas as fundações, com todas as associações, com todas as universidades, com todo mundo envolvido. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que, e aí eu acho que quem está na burocracia, na cidade administrativa, desconhece isso completamente, é que todo o organograma e o pensar... Mas os professores que estão aqui, os reitores conhecem, é que todo o organograma do pensamento do desenvolvimento científico do país hoje está pautado na perspectiva de hélice triplice. Então, tudo o que a gente está fazendo hoje é pensando em fazer com que caminhe junto academia, governo e empresas. inclusive a gente pode criticar, falar que essa é uma visão produtivista, voltada ao interesse do capital da pesquisa científica. Mas não vamos entrar nesse mérito. As coisas estão assim. A gente está caminhando com a pesquisa científica no modelo hélice triplice e a gente tem que caminhar com os interesses coordenados de governo, academia e empresas. Algum reitor pode dizer se eu estou mentindo? É isso. Está tudo voltado para isso. O que a gente mais escuta nas reuniões quando a gente está com o setor privado? Nós precisamos de segurança jurídica. A gente precisa de estabilidade para que a gente consiga, inclusive isso é um discurso do governo, para que a gente consiga atrair o capital privado para fortalecer a pesquisa científica, para além do recurso público, que é obrigação e que tem que estar lá, para que a gente consiga fortalecer esse modelo de governo, de empresas e de academia caminhando junto, a gente precisa de segurança jurídica e de estabilidade. É inadmissível pensar que o conselho curador de uma fundação tão importante que a gente finalmente conseguiu, e aí eu preciso dizer de público, a FAPEMIG não está com a sua maior execução orçamentária porque o governo Zema é excelente e ama a FAPEMIG, não, é porque essa casa judicializou, é porque a deputada Beatriz Serqueira judicializou e conseguiu obrigar o governo a fazer a execução. Mas vamos lá, se a FAPEMIG está com a sua maior execução orçamentária, garantindo que o recurso para pesquisa de fato chegue e a gente consiga abastecer os projetos importantíssimos para o desenvolvimento de Minas Gerais. Dá segurança jurídica ter um presidente de conselho que não tem mandato? Que pode ser mudado a bel prazer do gestor? Gente, a gente está falando de um governo que trocou 11 vezes a chefia da fiscalização ambiental. que segurança jurídica esse governo tem condição de oferecer para essa hélice tríplice de academia, de empresas e para o próprio governo? Essa é uma forma de tratar a coisa com muito desmazelo, com muita falta de respeito. Primeiro, o dinheiro público que a FAPEMIG opera. Segundo, os pesquisadores que constroem a instituição desde 1985. E terceiro, a sociedade que banca tudo isso no fim do dia. então a gente tem esse segundo problema que é um problema de desrespeitar e na minha opinião desconhecer profundamente porque eu tenho certeza que a cidade administrativa desconhece profundamente como que é pensado e planejado o investimento em ciência e tecnologia nesse país. O terceiro ponto que eu gostaria de trazer é a perda da função de deliberar sobre o manual da agência o plano de ação e o orçamento. Se a gente não garante ao Conselho Curador esse poder mas se a gente garante a secretaria que muda de acordo com o governo a gente fica na mão dos interesses políticos. E os interesses políticos eu lembro ao governo que se fosse alguns anos atrás eram contrários aos interesses deles. Quando a gente tinha um governador de esquerda os deputados e os representantes hoje do governo Zema que estão defendendo essa pauta estariam batendo estariam criticando mas a gente tem mantido a coerência e dito que a Fapemig não pode ficar na mão dos interesses políticos sejam os nossos ou os deles. A Fapemig está acima disso ela é uma agência de Estado. E com tudo isso eu não encerro dizendo que o governo não tem direito de dar seu toque na Fapemig. É claro que tem. Governos são eleitos também para darem o seu tom a sua visão de mundo e o seu toque na sociedade e naquilo que é público. Se fosse assim parte expressiva desse auditório não teria lutado para derrotar o ex-presidente Bolsonaro e eleger o presidente Lula é porque a gente quer mudanças quem fez esse caminho quem fez o caminho de eleger o atual governador fez o caminho de eleger o atual governador porque queria mudanças na forma como o Estado acontecia então governos tem direito de colocarem a sua forma de pensar mas esse direito já está pautado na possibilidade de lista tríplice ora se o governador recebe uma lista tríplice e cabe a ele a escolha de qual nome ele já pode olhar dos nomes e falar assim olha esse nome aqui não dá não esse nome aqui não concorda com nada que o governo pensa esse aqui é mais ou menos com esse aqui eu consigo conversar e escolher então a capacidade de escolha do governo a capacidade e o direito do governo eleito de fazer valer aquilo que ele acredita do ponto de vista ideológico do ponto de vista de política pública não foi não é não deixou de existir na lista tríplice mas o que deixa de existir quando eles colocam a escolha pelo próprio governo do presidente é a capacidade dos pesquisadores opinarem é a capacidade da autonomia da FAPEMIG e a capacidade de a gente ter de fato uma instituição que esteja acima das questões políticas e ideológicas quem assinou essa proposta de emenda à constituição e como que a gente pode agir de forma a encaminhar essa situação eu vou ler a proposta de emenda para que todo mundo saiba exatamente o que ela diz é muito curtinha então proposta de emenda à constituição altera a constituição do estado a fim de assegurar autonomia científica e administrativa à entidade de amparo e fomento à pesquisa a Assembleia Legislativa do Estado de Minas aprova artigo 1º o artigo 212 da constituição do estado passa a vigorar com a seguinte redação ficando acrescentados ao mesmo os artigos segundo e terceiro a seguir artigo 212 o estado manterá a entidade de amparo e fomento à pesquisa garantindo sua autonomia científica e administrativa e lhe atribuirá dotações e recursos necessários à sua efetiva operacionalização a serem por ela privativamente administrados correspondentes a no mínimo 1% da receita orçamentária corrente ordinária do estado os quais serão repassados em parcelas mensais equivalentes a 1 12 avos no mesmo exercício parágrafo segundo a garantia da autonomia científica e administrativa a que se refere pressupõe gestão por conselho curador composto por representantes das instituições de pesquisa sediadas no estado aos quais competirá a deliberação sobre política científica e administrativa incluída a gestão financeira e patrimonial e a indicação por lista tríplice do presidente do conselho e dos membros da diretoria executiva o mandato dos membros do conselho curador será de 4 anos e do presidente do conselho e da diretoria executiva será de 3 anos essa emenda da constituição entra em vigor na data de sua publicação então esse é o texto da nossa emenda nós temos 20 assinaturas nós precisamos de 26 para que ela comece a tramitar qual que é a provocação que eu quero fazer aqui primeiro ler para todos vocês o nome dos deputados que assinaram foram todos do nosso bloco de oposição bloco democracia e luta composto por 5 partidos PV o meu partido do deputado professor Clayton PT o partido da deputada Beatriz também do nosso líder de bancada o deputado Ulisses PC do B é a nossa federação e a outra federação que compõe o bloco que é o PSOL e a rede então quem que assinou? deputada Ana Paula Siqueira Andréia de Jesus Beatriz Serqueira Bela Gonçalves Betão Betinho Pinto Coelho Celinho Cintrocel Cristiano Silveira Doutor Jean Freire Leleco Pimentel Leninha Eu Sou Autora Lucas Lasmar Luizinho Macaé Evaristo Mário Henrique Caixa Marquinho Lemos Professor Cleiton Ricardo Campos e Ulisses Gomes nós precisamos de mais 6 assinaturas como que a gente vai conseguir essas 6 assinaturas? eu tenho pedido a deputada Beatriz tem pedido todos nós temos nos envolvidos mas os deputados tem um pouco de receio e é natural que tenho de entrar numa área de desgaste com o governo então é importante e aí essa altíssima representatividade de várias regiões de Minas presentes aqui hoje tem um papel fundamental o papel de fazer com que os deputados da base que são das cidades dos senhores e das senhoras assinem então a gente eu vou dar um exemplo aqui por exemplo de um deputado que é muito amigo muito parceiro e eu sei que eu posso falar que ele não vai achar ruim comigo a gente tinha aqui o Demetrios participando que é reitor da Universidade Federal de Viçosa nós temos ali na cidade um deputado muito bem votado que é o deputado do deputado Roberto Andrade cabe a toda a sociedade que tem articulação em Viçosa que convive com alunos com professores com técnicos administrativos ao próprio reitor aos pró-reitores entrarem em contato com o deputado e pedirem com carinho e com respeito mas pedirem demonstrando o tanto que a pauta é importante que assine a PEC em São João Del Rey a gente tem os deputados do nosso bloco que já assinaram mas quem são os outros deputados que estão na base do governo com quem o nosso reitor Marcelo a nossa vice-reitora Rosi o nosso pró-reitor Baldoni e os professores e os técnicos e os professores podem conversar esse é um movimento que a gente precisa fazer para mostrar que esse não é o bloco de esquerda criando o caso essa é uma demanda da sociedade então que a gente faça esse movimento veja na nossa cidade quem são os deputados da base votados mais votados vamos conversar com eles para que a gente consiga pedir as assinaturas só precisamos de mais seis não é tão difícil mas se a gente se envolver vai ficar infinitas vezes mais fácil então eu deixo aqui o nosso compromisso com esse assunto com essa pauta a certeza que é inviável e impossível que um governo se diga liberal fazendo uma imposição de tal tamanho é inviável e impossível que um governo que diga que é parceiro do setor produtivo afronte dessa forma o setor produtivo e quem tem empresa porque quem garante insegurança jurídica quem não garante mandato quem não garante nada o que está sendo exigido ali é caráter ilibado o que é caráter ilibado gente sobre a alegação de caráter ilibado a gente aceita cada coisa então que a gente consiga que um governo que diz que é tudo isso de fato demonstre que é porque a parceria governo academia e empresas depende de fato que essas coisas sejam além do discurso que elas se materializem na prática e é isso que a FAPMIG espera é isso que a sociedade espera é isso que os alunos das nossas universidades federais os técnicos administrativos os professores os nossos reitores é isso que o nosso estado espera mais do que isso merece então eu espero de fato que o governo sinalize reconhecer o erro não é problema e alta execução orçamentária não quer dizer que a gente está indo bem deputada Beatriz eu duvido que a execução orçamentária do cartão corporativo do presidente de presidente da república foi tão alta quanto no governo Bolsonaro até bancar gasolina de motossiata bancou então alta execução orçamentária não quer dizer que a gente está fazendo uma coisa bem feita o que a gente está fazendo que é bem feito primeiro é respeitar a legislação do 1% que está sendo respeitada porque essa casa cobrou e segundo garantir a participação dos pesquisadores da sociedade civil das empresas e do governo o governo tem que participar dentro do conselho curador da FAPEMIG então por isso nós protocolamos a PEC eu peço o apoio de todos vocês com os deputados e deputadas da base para que a gente consiga de fato chegar às 26 assinaturas e aprovar essa PEC aqui na casa obrigada presidente obrigada deputada Lohana temos aí um para casa importante mais um encaminhamento importante dessa audiência eu vou passar agora as considerações da Andréia Macedo que além de professora da Universidade Federal de Minas Gerais é membro do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência aqui representando o nosso presidente Renato Janine bem-vinda boa tarde a todas boa tarde a todos boa tarde presidente dessa comissão de Educação Ciência e Tecnologia dessa casa que é antes de tudo a nossa casa é a casa do povo é aqui que a gente nós mineiras e mineiros podemos vir e solicitar as deputadas e deputados desta casa que olhem por nós são vocês que são a nossa voz aqui e vocês é que poderão cuidar dessa instituição tão preciosa para nós mineiras e mineiros é uma instituição que há muito tempo não esteve tão em risco quanto agora com esse decreto mas antes de eu falar a minha fala eu gostaria de saber se a gente não tem aqui também um vídeo do professor Renato Janine que mandou este vídeo eu estou aqui representando o nosso presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência que infelizmente coincidiu que ele está numa viagem internacional então é com muita honra e muito prazer que eu estou aqui mais uma vez que felizmente essa casa tem tido muito debate importante sobre a FAPBIC então senhora presidenta se puder passar o vídeo do professor Renato Janine está aí? não sei se está bom enfim bom não vamos passar o vídeo mas está lá? vou suspender os trabalhos por dois minutinhos só para a gente organizar o vídeo os trabalhos estão suspensos está certo sim é uma boa coisa também se alguém precisar o banheiro já tem que só verificar acho que ninguém tem o banheiro não tem só todos alguns estou até com fome nossa duas pessoas estão com fome e aí começa com a fala dele né deixa eu ver o que está lá inicialmente a gente foi proposto de ato vamos a audiência de manhã e de tarde pelo intervalo até para dar possibilidade alô mas nós tínhamos proposto isso nossa eu virei assim olha lá eu virei o que é o nome da pergunta eu virei o que é o nome e o nome do estado eu virei o que é o nome do estado então acho que eu virei o que é o nome eu virei eu virei eu virei o convite que eu tenho lá no efe o laço o gato que está aí é o meu cheio na hora é possível só que a gente é a pede a sim esse é o meu agora que não estarei vou lá mas pede antes antes de você imprimir porque no cartório até não sei se eles querem impresso ou se eles querem ela em doc para que eles possam tem coisas aí a serem editadas ainda aí só você pode pedir se for preciso para o advogado e se virem dar uma olhada se está ok se eles sugerem alguma mudança tá e aí a gente a gente pode alterar sem problema agora eu na verdade é o seguinte eu estou indo na Franândia na sexta e eu só retorno no dia acho que eu cheguei aqui no dia 30 de abril e aí depois eu tenho uma agenda bem intensa em abril mas no dia 30 a gente nas duas primeiras eu consigo eu consigo Obrigado. Obrigado. Depois, vou passar a palavra para o senhor. Eu sei, o horário... Eu ouvi todo o microfone. Não, a gente está em ver... ...dente da sua família, e aí depois eu volto para o vídeo do Janinho e do Aurélio, e a gente passa para vocês. Está bem? Tem como vocês organizarem? Tem um lá, talvez, a participação sem fim. Tem um lá, talvez, a participação sem fim. Tem um lá, talvez, a participação sem fim. Tem um lá. 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 Os trabalhos estão reabertos, eu vou passar nesse momento a palavra para o ex-presidente da FAPMIG, do CNPq e ex-seitor da Universidade Federal de São João Del Rey, que está aqui conosco desde o início dos nossos trabalhos, o senhor Mário Neto Borges. Sejam muito bem-vindos com a palavra para trazer suas considerações ao debate. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Deputada Beatriz Serqueira, muito obrigado. A gente sempre diz que professor fala muito, reitor fala demais, agora ex-reitor é intolerável. E a apresada deputada me deu a honra de passar o microfone, eu não poderia recusar. E a primeira palavra aqui é de agradecimento à Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação por essa iniciativa. Agradecer a todas as pessoas que aqui estão e todas as instituições que se manifestaram em favor de sustar esse decreto. Isso é importantíssimo, isso é imediato para que se restabeleça autonomia na nossa FAPEMIG. Como foi dito aqui por antecessores, inclusive o professor Arruda, que hoje assume a presidência da FAPEMIG, é uma pessoa completamente adequada para estar lá. E, ao ter sido escolhido, no mesmo dia sai um decreto violentando a autonomia da FAPEMIG. E me permitam ser aqui enfático, porque dos 30 e poucos anos da FAPEMIG, 10 anos foram sobre a minha gestão. De 2004 a 2014, a FAPEMIG esteve na minha mão. Então, eu tenho uma relação, mais do que profissional, uma relação de carinho, de intimidade com essa instituição. E eu não poderia deixar de estar aqui na luta por resgatar a autonomia da FAPEMIG. Então, primeiro, deputada Beatriz e prezados membros da comissão, vamos sustar esse decreto que eu acredito que possa ser uma ação mais rápida. E, em seguida, vamos apoiar a proposta de emenda constitucional da deputada Lohane, que conheci hoje e feliz de saber que ela tem origens na Universidade Federal de São João del Rey. Então, quer dizer, a semente foi bem plantada. E também de ter sido orientada, pena que ela não está aqui me ouvindo, ter sido orientada pela professora Rosi, que é hoje a vice-reitora, junto com o Marcelo, que nós lutamos para que eles dirigissem essa universidade lá em São João del Rey e nos campos de Divinópolis e Sete Lagos e também aqui na Assominas. Esqueci o nome da cidade. Ouro Branco. Ouro Branco. Obrigado, professor. Então, a minha participação aqui, já que a apresada deputada me concedeu essa oportunidade, é exatamente para reforçar e pedir que esse decreto proposto pela deputada Beatriz seja realmente assustado de imediato, o mais rápido que ele puder ser, depois, deputado, você puder explicar como é a tramitação dessa sessão para seguir, porque a emenda constitucional, que é muito importante para garantir que isso evite de ser feito no futuro por qualquer outro governador que venha, isso vai demorar um pouquinho mais tempo, mas nós vamos lutar com unhas e dentes para que isso venha a acontecer. Então, um agradecimento, um apoio às duas iniciativas e o desejo de que a nossa Fapemig, que ao longo desses 30 e poucos anos, navegou com uma certa tranquilidade, nem outros governos anteriores que tentaram, em outros tempos, mexer com a Fapemig e assim conseguiram, não deveria ser este governo, no século XXI, no século do conhecimento, sabendo da importância da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento do Estado, especialmente para Minas Gerais, pelo que já foi falado, que deveria ter mexido. Então, que se respeite a Fapemig e que se volte à normalidade da sua autonomia. Muito obrigado pela luta e obrigado por todos que apoiam essa iniciativa. Vamos vencer e derrubar esse decreto. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença do senhor e a participação. Nós ouvimos dois ex-presidentes da Fapemig. Perguntaria ao presidente da Fapemig se ele quer fazer suas considerações agora. Carlos Alberto, está aqui conosco. Passamos a palavra para suas considerações, então. Obrigado, deputada. Bom, antes de mais nada, queria parabenizar essa comissão pelo momento democrático que estamos vivendo, de ouvir as opiniões, debater. E podermos juntos preservar essa instituição. Do outro lado, como presidente da Fapemig, em nome dos meus 250 colegas, eu queria agradecer o carinho de todo mundo pela Fapemig. Eu não fui bolsista da Fapemig, fui pesquisador patrocinado pela Fapemig, pelo professor Mário Neto, depois do professor Evaldo. Mas o carinho de todos pela Fapemig é algo que nos sensibiliza. E eu brinquei um dia, o professor Mário Neto fez uma mudança no logo da Fapemig, com três ciclos, representando exatamente o tripse-hélice. E eu falei com ele que deveria ser três corações, porque todo mundo tem um carinho, a equipe interna da Fapemig, os bolsistas, os pesquisadores, os reitores, os pró-reitores, a comunidade, de maneira geral, tem um carinho muito especial pela Fapemig. Alguns pontos que eu acho que é para atualizá-los sobre a Fapemig e um pouco o que nós estamos fazendo lá. Primeiro, ao longo desses 39 anos de existência da Fapemig, houve uma evolução no conhecimento e na prática de desenvolvimento de pesquisa. A Fapemig é uma agência de fomento à pesquisa, de amparo à pesquisa. Eu sempre fico um pouco incomodado com essa palavra amparo, parecendo que a pesquisa precisa de amparar, ela precisa de fomento, ela precisa de investimento, não necessariamente de amparo. Ao longo desses 39 anos, esse mundo evoluiu de um mundo baseado na ciência para o mercado, de um mundo onde a ciência se transforma em tecnologia, e o exemplo que o professor Ado Jório trouxe, ilustra muito bem isso, uma pesquisa básica virou uma pesquisa aplicada, virou um equipamento que foi exportado, que está sendo vendido, e essa pesquisa aplicada vira um produto, esse produto vira uma empresa, e essa empresa vira impostos, empregos e riqueza para uma sociedade. Então, a Fapemig de hoje é uma Fapemig que está enquadrada nessa cadeia, do que eu chamo de cadeia de valor da ciência, da tecnologia e de inovação. E essa cadeia de valor, ela começa num elemento fundamental, que está aqui a representante da Associação dos Alunos de Pós-Graduação, que é o desenvolvimento de pessoas, que é a educação. Hoje, 21% do orçamento da Fapemig está para bolsas, e essas bolsas são pagas em dia, no maior valor de bolsa do Brasil, a Fapemig só tem o mesmo valor de bolsa da Capes, é a única agência estadual que tem valor compatível com a da Capes, é lógico que a FAPESP em São Paulo tem um orçamento maior, a bolsa é maior, mas de todos os outros estados da União, é a única agência que paga o mesmo valor da Capes, e não foi a Capes que colocou o valor e nós acompanhamos, nós definimos o valor e a Capes acompanhou o que a Fapemig fez. Então, bolsas, formar pessoas é fundamental. Eu confesso a vocês que, quando eu cheguei na Fapemig e olhei esse percentual, eu falei, está demasiado, está parecendo que a Fapemig é uma agência de bolsas, talvez seja muito. Hoje eu estou convencido que é o contrário. Nós fizemos, deputada, um debate recentemente com a presença da academia, do governo e do setor privado, perguntando quais são os desafios tecnológicos para o Brasil, para Minas Gerais, nos próximos 10 anos. E não é surpresa para ninguém que o principal desafio tecnológico de Minas Gerais não é conhecimento, é gente. Vai faltar gente, está faltando gente qualificada, capacitada. A Fapemig tem que aumentar a sua participação na formação de pessoas, e nós estamos discutindo e buscando maneiras de fazer isso. Então, espero que, em uma próxima oportunidade, estivermos juntos, a gente possa falar, não é mais 21%, é 25%, e eu brinco que a meta que eu vou colocar para a nossa equipe é chegar a 30% de um valor ainda maior do que realizamos. E aí tem um ponto que foi comentado anteriormente, a Fapemig, nos últimos dois anos, realizou praticamente 100% do orçamento, que é um valor significativo, no ano passado foram 475 milhões, para o próximo ano, para 2024, houve um crescimento de 7%, em uma meta de 503 milhões, que é, lógico, depois de São Paulo, o percentual de recursos no Rio Grande do Sul é maior, é 1,5% da receita líquida do Estado, em Minas, 1%, mas, proporcionalmente, é o segundo maior do Brasil. E executado foi o segundo maior, apesar do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro terem orçamentos maiores, o Minas Gerais executou mais, e executou com qualidade, esse é um ponto importante, não só executou o orçamento, mas executou com qualidade, e os exemplos foram citados aqui, com bolsas, com pesquisas, com pesquisas aplicadas. O segundo elo da cadeia, então, é as ciências. No Brasil, esse é um lado forte do Brasil, e foi citado, o professor Fernando trouxe exemplos interessantes, dados interessantes, e nós vemos discutindo com a pró-reitoria da UFMG sobre esses dados que imerçam de maneira mais relevante e significativa a importância da ciência e os investimentos feitos em ciências. O Brasil é o 13º, 14º país do mundo em geração de conhecimento relevante, segundo pesquisa da Unesco, e Minas Gerais, como já foi citado, tem um papel muito importante, mas ainda não é onde nós queremos estar. Minas Gerais é importante, é relevante, mas ocupa a quarta posição no Brasil em geração de ciência de impacto, ou seja, conhecimento que gera resultados, não só na ciência, mas também na tecnologia e na sociedade. Então, nós temos discutido com os reitores, reunimos com os pró-reitores, falamos que temos que fazer mais com qualidade, temos que investir mais com qualidade. Então, nós estamos trabalhando com algumas universidades, o Unimontes, o Eng, o UFMG e outras, a Universidade Federal de Lavras e o Berlândia também, a criação de centros de excelência. Nós precisamos ter centros de excelência que levem o conhecimento a um estágio muito mais avançado do que nós fazemos hoje. Se eu vou falar aqui sem o microfone, a nossa meta é ter prêmio Nobel. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Poderíamos ter um prêmio Nobel de Física nessa mesa, poderíamos ter um prêmio Nobel de Medicina, poderíamos ter um prêmio Nobel de Química. Nós temos que investir nesses talentos e nesses centros, nesses institutos. Isso não vai ser feito sozinho, então nós estamos buscando parceria com outras entidades, com a própria FAPESP, para criar parcerias entre os centros de excelência de Minas com os centros de excelência de São Paulo, gerando um valor agregado da ciência em um nível muito acima do que nós imaginamos. Nós temos recursos para isso, temos pessoas capazes e temos instituições de ensino e de pesquisa capazes de fazer isso. O terceiro elo da cadeia é tecnologia. Esse é um elo fraco. A FAPEMIG investiu menos de 20% em tecnologia. Isso é investir na IPAMIG, investir na IMATEM, investir na Embrapa, investir em centros que transformam o conhecimento em solução aplicada, e aí com resultado em patentes, etc. Nós temos na FAPEMIG uma chamada interessante de maturidade da ciência e tecnologia, onde nós buscamos exatamente ajudar os pesquisadores de ciência básica a transformar o seu conhecimento em algo que possa ser aplicado e transformado em algo que seja licenciável, aplicável por outras instituições. O último elo da cadeia é o elo talvez mais fraco de todos, que é a inovação. A FAPEMIG não tem um histórico de relacionamento com o setor produtivo, seja ali startups, que lá no passado nós já vêm fazendo com a FINEP, projetos como Tecnova, Centelha e tal, mas ainda são muito poucos em relação ao potencial e à necessidade. Então, o nosso olhar para o futuro da FAPEMIG é uma FAPEMIG muito mais comprometida com bolsas, com formar pessoas, e essa é uma discussão que nós precisamos ter com as universidades, porque não é formar pessoas por formar pessoas, mas formar pessoas nas áreas de conhecimento que estão escassos e vão ser fundamentais para o futuro do Estado. Desenvolver ciência aplicada com impacto, com valor. Então, nós estamos olhando indicadores de relevância científica e apoiando mais os centros de excelência. Precisamos apoiar mais e conversar mais e trabalhar mais com as instituições de tecnologia. Estamos em um processo de relacionamento com a Embrapi para apoiar o desenvolvimento de centros de tecnologia e indústria. Nós temos o privilégio de ter em Minas Gerais uma unidade diamante da Embrapi, isso significa um centro de excelência nacional no desenvolvimento de conhecimento aplicado na indústria, que é a Inatel, que tem um papel fundamental e é uma parceira histórica da FAPEMIG, e que precisa ainda mais de apoio, e nós estamos trabalhando com o governo de Minas para isso. E nós precisamos apoiar mais startups, mais pequenas e médias empresas para serem inovadoras. Muitos anos atrás, deputado, eu fui convidado pelo, então, nós estamos falando 20, 25 anos atrás, pelo governo de Minas, para fazer um diagnóstico sobre inovação em empresas nos Estados de Minas Gerais. E era lamentável. O governo de Minas, junto com o governo federal, nessa época e ainda hoje, investem mais em ciência, tecnologia e inovação do que o setor produtivo. É o contrário do mundo desenvolvido. Está bom, não vou falar dos Estados Unidos, vamos falar de Coreia, vamos falar de Irlanda, vamos falar de outros países, de Alemanha, de Japão. A ordem é o contrário. Para cada dois dólares investidos pelo setor privado, há um dólar investido pela academia, pelo setor público. Aqui no Brasil, é um para um. Isso é desfuncional. Então, nós estamos chamando a FAPEMIG, estamos chamando a COPASA, estamos chamando a ArcelorMittal, as grandes empresas mineiras que têm compromisso com a inovação, para juntos investirmos em mais inovação. Então, estamos fazendo um roadshow, já estivemos em Santa Rita do Sepcaí, estivemos em Itajubá, vou estar com a ACMIG em Uberlândia, vamos para a Juiz de Fora, vamos para a Viçosa, apresentar os desafios tecnológicos de energia, que é tão importante para o século XXI, junto com a ACMIG, para gerar inovações aplicadas nesse segmento. Vamos fazer a mesma coisa com a ArcelorMittal e vamos fazer a mesma coisa com a COPASA. Uma informação importante, deputados, para essa comissão, é que o nosso desafio é também preparar os jovens da educação básica para sonharem em ser cientistas. Eu brinco com o professor Ado Jório, que não basta ter um Ado Jório, não basta ter referências, que hoje nós temos nas universidades mineiras, eu precisaria de ter dez Ado Jórios, precisaria de ter dez Nives e Vianes, precisaria de dez Déboras Motas, e, com eles, criarmos um potencial de gerar conhecimentos mais relevantes. Para isso, nós estamos fazendo um projeto, que está ainda embrionário, de desenvolvimento da inovação na educação básica. Nós queremos ensinar ciência, tecnologia e engenharia matemática na educação básica com qualidade, e, para isso, nós vamos fazer uma chamada especial para a inovação na educação básica, voltada para esse aspecto. É papel da FAPEMIC também preparar os futuros cientistas. Daqui a 30 anos, nós estarmos aqui discutindo outros exemplos de sucesso na ciência, na tecnologia e na inovação do Estado de Minas Gerais. Então, eu agradeço a oportunidade que estou tendo de ser presidente da FAPEMIC nessa fase da minha vida, e seguir os passos dos meus antecessores e poder trazer ainda mais valor para o Estado de Minas Gerais. A FAPEMIC está viva, está atuante e está inovando no que ela faz. Obrigado. Obrigada, presidente Carlos Alberto, presença e participação conosco. Agora eu passo, então, as considerações da Andréa Macedo, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e que está representando o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janine. Bem-vinda. De novo. É gratidão, deputada Beatriz Serqueira, no nome da qual eu cumprimento toda a mesa, aqui meus colegas da academia, reitores, ex-reitores, professoras da escola básica aqui presentes, professores aqui presentes, os estudantes que não puderam ficar, foi muito lindo a chegada deles aqui, aos estudantes que ainda estão aqui, às colegas e colegas de profissão, às pessoas que estão nos acompanhando, e, novamente, encarecidamente, às deputadas e deputadas dessa casa, que espero que se empenhem muito para que realmente salve a autonomia da FAPEMIC. Mas, como eu estava falando, eu gostaria, antes de prosseguir na fala, da gente ouvir, é um pequeno vídeo do professor Renato Janine. É a estação da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu parabenizo a comissão, em especial o senhor presidente, a deputada Beatriz, pela iniciativa, que é relevante para a defesa da FAPEMIC. Com efeito, todos sabemos, que é a coisa de poucos meses, o governador do Estado baixou um decreto alterando o estatuto da entidade, sem passar pela discussão... Gente, não está dando certo, não. E tornando a nomeação dos seus dirigentes uma prerrogativa arbitrária e institucionária para o Poder Executivo. Isso é contra todas as práticas que a gente tem, as boas práticas... É muito importante... Agora, volta o vídeo para começar, gente, por favor. É muito importante esta ação da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É muito importante esta ação da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu parabenizo a comissão, em especial o senhor presidente, a deputada Beatriz, pela iniciativa, que é relevante para a defesa da FAPEMIC. Com efeito, todos sabemos que, a coisa de poucos meses, o governador do Estado baixou um decreto alterando o estatuto da entidade, sem passar pela discussão dentro do conselho dela, e tornando a nomeação dos seus dirigentes uma prerrogativa arbitrária e discricionária do Poder Executivo. Isso vai contra todas as práticas que a gente tem, as boas práticas que a gente tem, de gestão da ciência. A ciência não pode ser partidarizada. A ciência não pode estar na direção de pessoas que podem ser demitidas por um ato sem necessidade de justificação do Poder Executivo. Por isso mesmo, a Fundação União para a Pesquisa, no Brasil todo, tem dado certo, sobretudo, quando existe a garantia dessa autonomia. No Estado de São Paulo, que tem a FAPESP, a mais conhecida de todas, a mais antiga também, esse princípio sempre foi preservado, sempre foi respeitado. Em alguns estados, já foi desrespeitado e com efeitos negativos, o que indica para a sociedade que as opções de pesquisa podem ser definidas por critérios não científicos. Vamos deixar claro, é evidente que a sociedade deve saber quais são os pontos principais a pesquisar, mas as linhas de pesquisa, o financiamento, depende de conhecimento de quem é do ramo. Isso é que está sendo colocado em risco pelo decreto do governador. Então, o SBPC se junta às forças vivas da ciência e da sociedade mineira para defender a revogação do mencionado decreto e também a aprovação de disposições legais, não sei se leis, se a Constituição do Estado, que protejam a FAPMIG da intervenção política, porque essa intervenção política não atende realmente aos interesses do próprio Estado, do próprio povo de Minas Gerais, que precisa ter a melhor ciência para desenvolver-se econômica, social e culturalmente. Esses são os pontos que fazem a SBPC trazer seu apoio à comunidade científica e à Assembleia Legislativa de Minas nessa luta importante que hoje se trata. Bom dia para todos, bom combate. Bom, então, retomando aqui a minha fala, eu gostaria de reforçar o papel fundamental desta Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação aqui da Assembleia e também da Assembleia como um todo nesta defesa de uma instituição que foi criada há quase 40 anos. Ano que vem nós estaremos fazendo, comemorando, espero que estejamos aqui comemorando, os 40 anos da criação da FAPEMIG, que é uma instituição que vem, ao longo desse tempo, com muito sucesso, já foram aqui meus colegas que me antecederam, já apresentaram vários exemplos concretos do sucesso da FAPEMIG, a economia do Estado tem sido impactada pelo sucesso da FAPEMIG, mas ela passa, vez por outras, por percalços. E esse, talvez, seja um dos grandes percalços que a FAPEMIG está enfrentando para continuar atuando como se espera. Então, a FAPEMIG, nos seus primeiros anos, chegou a ter, na Constituição do Estado, até 3% do orçamento corrente do Estado para o desenvolvimento da ciência, da pesquisa, da educação aqui no Estado. Depois foi revisada para 1%. Passou por muitos anos até ter garantido esse 1%, apesar de estar previsto na Constituição, vinha sendo sistematicamente descumprido. E, quando criada, que foi uma iniciativa bastante inovadora desta Casa, a Constituição, os constituintes aqui, imaginaram a FAPEMIG, como já foi também antecipado, como um órgão do Estado e não um órgão de governo. Então, por isso, é muito necessário separar a atuação da FAPEMIG e da atuação da Secretaria, que hoje nem temos de Ciência e Tecnologia do Estado, mas que hoje está abrigada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. É muito importante a atuação da Secretaria ou da Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, a qual nós queremos muito que seja bastante fortalecida. E é muito importante a atuação independente, autônoma, da FAPEMIG. O governo de Estado tem assento na FAPEMIG, tem assento através da escolha dos membros indicados pelo governo. Então, o governo pode indicar quatro membros independente de uma lista TRIPS e outros oito membros dependendo da lista TRIPS que lhe é ofertada. E isso é muitíssimo importante. Igualmente importante termos mandatos para seu presidente e seus diretores. Muitas vezes, um novo governador recebe, assume o cargo com o presidente da FAPEMIG, tendo sido indicado pelo governo antecessor. É natural. E vai indicar um presidente que o próximo governador irá receber. e isso vem sendo feito há mais de 30 anos, há praticamente 40. Estamos há um ano de comemorarmos esses 40 anos. Portanto, no meu entender e no entender da SPPC, este decreto é ilegal. Desculpe aqueles que acharam que não é. É imoral, é inaceitável, injustificável e infla a instabilidade de todo o sistema de ciência e tecnologia do Estado. E, ademais, diga-se de passagem, é um decreto muito estranho, de muito mau gosto e totalmente incoerente com um governo que se diz um governo liberal. Então, nós não conseguimos compreender a necessidade deste decreto, portanto, como todos que me antecederam, nós somos pela suspensão, sustar este decreto, então, parabenizo mais uma vez a deputada Beatriz Serqueira por apresentar esse projeto de resolução, isso precisa ser aprovado imediatamente, e também parabenizo a deputada Lohane pela proposta da emenda à Constituição. Espero que nós tenhamos, não 26, mas mais de 70 assinaturas para essa PEC, porque ela garante a continuidade do funcionamento da FAPMIG como a Constituição do Estado, a sua constituinte, assim concebeu. E faço ainda um apelo ao nosso governador que reveja esse decreto, que está mais para um descreto, dada a descrença que ele pode gerar na nossa tão de sucesso FAPMIG. Então, assim, eu termino a minha fala. Gratidão. Nós que te agradecemos pela presença e participação conosco, vou passar para o nosso último convidado, que é o Aurelio Alves Ferreira, professor do Instituto Federal de Minas Gerais. Vai trazer a sua contribuição e depois, na sequência do Aurelio, nós vamos ouvir o Guilherme, que é o secretário executivo da Secretaria de Junta de Desenvolvimento Econômico de Minas. Aurelio, bem-vindo. Boa tarde, deputada Beatriz. Em nome de quem eu cumprimento toda a mesa, todo o público presente, todo o público de casa que nos acompanha. A minha fala, eu havia escrito, mas eu vou tentar copiar os colegas aqui que me antecederam, porque, senão, a minha fala vai ficar um pouco longa e eu imagino que vocês já estão cansados também. Mas eu quero tocar em alguns pontos. Em 2023, eu e alguns colegas, nós publicamos um artigo que recebeu o título Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais, IFAP-MIC. Dois pontos. Aí nós colocamos um subtítulo provocativo. Qual desenvolvimento? O que está em questão quando a gente fala de desenvolvimento? Precisa ficar muito claro, muito nítido para nós que o desenvolvimento que nós precisamos é o desenvolvimento humano, é o desenvolvimento social, é, inclusive, o desenvolvimento econômico. Mas, se nós não enfrentarmos os problemas que nós estamos vivendo, a cooptação de jovens para o tráfico, que vem se tornando uma calamidade, se nós não passarmos a enfrentar problemas, por exemplo, como a dengue, se nós não passarmos a enfrentar com ainda mais seriedade, com o apoio da ciência, da tecnologia, os mais variados tipos de problemas que nós passamos a ter, problemas ambientais, ambientais. Nessa pesquisa, uma das coisas que nós conseguimos mostrar, e o objetivo dela era exatamente verificar como que nós, e quais os tipos de projetos que nós produzimos no Estado de Minas Gerais. E aí, eu não me lembro mais quem falou aqui sobre a Embrapa, alguém falou aqui sobre a Embrapa. um dos dados que nós verificamos é que a Embrapa, gado de leite, que está sediada em Juiz de Fora, é uma das instituições reconhecidas no mundo quanto à produção de leite, quanto à melhoria de alimentos para o gado. quando nós pensamos, quando o professor Carlos citou por que não temos vários outros ados, e aí eu me lembro da fala também do ado, e me lembro também que uma bolsa inicial, ou uma bolsa de iniciação científica da FAPEMIG custa R$ 700. R$ 700 hoje que pode transformar a vida de um adolescente, transformar a vida de um jovem de 15 anos de idade, que tem dificuldades para ir à escola se ele desenvolver um projeto de pesquisa, com uma simples pesquisa de um estudante do ensino médio. Então, quando nós pensamos na FAPEMIG, e aí, quando nós pensamos no decreto 48.715, nós percebemos o quão sério é esse decreto. Ele é sério porque eu citei a Embrapa, mas eu cito também a PUC, a PUC Minas. Nessa pesquisa, nós conseguimos mostrar, nós conseguimos trabalhar com um total de 24 instituições. Dessas 24 instituições, 11 são federais, duas são as estaduais, o Eng e o Unimontes, cinco institutos federais, como já foram citados aqui também, o Cefete, a Fiocruz, a Epamig, a Funed, e, no caso, a Embrapa. Essas 24 instituições congregam aproximadamente 20 mil pesquisadores, professores, mestres e doutores, mais de 70% de doutores. Eles que conduzem a pesquisa no Estado de Minas Gerais, conduzem porque eles orientam essas pesquisas. e esse grupo que eu acabo de citar é responsável por 93% da pesquisa no Estado de Minas Gerais nos últimos 14 anos. Esses dados foram colhidos da Fapemig desde 2008, de 2008, no caso, até 2021. por que é temerosa essa ação do governador Romeu Zeman? Porque não é a primeira vez que ele intervém na Fapemig. No primeiro momento, logo que ele chegou no governo, em 2019, houve um decréscimo de 93% da verba que deveria ter sido destinada para a Fapemig. Ou seja, em 2019, a Fapemig trabalhou com 7% da sua verba. Em 2020, no auge da pandemia, nós não conseguimos receber, quer dizer, a Fapemig não recebeu 30% do que a Fapemig recebeu em 2008. No mesmo ano, então, em 2020, foram mais de 500 projetos que foram reprovados. Qual o argumento principal? Não ter verba? Percebem que não é a primeira vez e as intervenções são drásticas. Então, é por isso, mais uma vez, que não é possível entendermos, concebermos uma intervenção tão drástica na Fapemig. É preciso entendermos ainda, quando eu disse, quando eu me referi a todas essas instituições, nós estamos falando de instituições que são federais, que são estaduais, que são municipais, que são privadas, inclusive, e que precisam de um diálogo aberto. A Fapemig já tem na sua Constituição, quer dizer, na Constituição Mineira, o artigo 212, 213, na verdade, que diz da necessidade do Conecite. O Conecite é um órgão importante para deliberar, inclusive, sobre a programação da Fapemig. tem representantes de vários órgãos, mas aí nós submete com esse decreto, agora, caso isso não seja revertido, e eu acredito que será, em função das ações, e por isso nós temos que parabenizar e agradecer as ações da deputada Beatriz Serqueira e da Lohana, porque nós não temos outra forma de fazer com que a pesquisa, a tecnologia, a inovação continue sendo desenvolvida no Estado de Minas Gerais. Nós ainda temos uma outra dimensão que nós podemos dizer que, nesses 14 anos, essas pesquisas alcançaram, eu estou dizendo alcançaram, para nós pensarmos um dado muito limitado, para dizer que essas pesquisas, elas foram feitas, elas foram realizadas em mais de 200 municípios do Estado de Minas Gerais. Ele é limitado, porque nós não estamos falando da abrangência dos resultados dessas pesquisas. Eu estou falando de onde elas originaram e onde elas foram feitas. Então, cidades como Belo Horizonte, Ouro Branco, Governador Valadares, Diamantina, são municípios onde estão, inclusive, esses pesquisadores, esses estudantes. Então, é nesse sentido que nós precisamos compreender com extrema clareza, com extrema nitidez, qual o impacto de uma intervenção nesse sentido sobre a FAPEMIG. E nós não podemos esquecer ainda que o artigo 218 da Constituição Federal foi extremamente importante para a criação da FAPEMIG e torná-la tal como ela é hoje. Porque, sem o artigo 218, nós não teríamos, inclusive, a participação de outras instituições. Quando, por exemplo, nós pensamos a importância da Fiocruz desenvolvendo pesquisa junto ao SUS e para o SUS, com o SUS, em associação com a FAPEMIG, financiado pela FAPEMIG, mas também pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. E aí nós temos que pensar em outros órgãos, CAP, CNPq. A FAPEMIG é hoje a segunda FAP, a segunda fundação de amparo à pesquisa no Brasil e vejam, de um total de 27. a última instituição é a de Roraima, que foi criada agora em 2022. A FAPEMIG ocupa o segundo lugar, inclusive, em número de projetos, em toda a sua importância. Nós não estamos falando aqui simplesmente de verba, de valor, esse valor financeiro, simplesmente. Nós estamos falando que nós fazemos é muito mais com esse 1% que nós recebemos. e nós fazemos muito mais com tão pouco. Então, é nesse sentido que nós precisamos nos posicionar fortemente e claramente contra o governador, contra essa intervenção, porque nós estamos falando de uma instituição que vai completar 40 anos daqui a pouco e precisa exatamente dessa independência, precisa dessa autonomia para que ela continue se desenvolvendo. então, é nesse sentido que nós temos que apoiar mais uma vez a proposta da professora, a deputada Beatriz Serqueira e da Lohana, da deputada Lohana, em defesa da FAPEMIG. Muito obrigado, pessoal. Agradeço pela atenção. Nós que te agradecemos pela presença e participação conosco. eu havia acertado isso no início, que nós ouviríamos os convidados e convidadas e, ao final, nós passaremos a palavra ao governo. Ao governo do Estado. Nós convidamos duas secretarias, a Secretaria de Estado e de Governo, através do secretário Gustavo Valadares, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do secretário da pasta. O ex-deputado Guilherme da Cunha, ele está aqui como secretário executivo da Secretaria de Junta de Desenvolvimento Econômico, representando as duas secretarias. Então, primeiro, quero agradecê-lo, Guilherme, pela presença e participação conosco. Segundo, eu quero fazer uma observação que eu já tive a oportunidade de fazer diretamente à Secretaria de Estado de Governo. Quando nós organizamos quem do governo convidar, nós pensamos exatamente na resolutividade do objeto da audiência. Então, para nós, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, é sempre importante que a Secretaria de Estado de Governo também venha. Eu tive a oportunidade de falar mais cedo na secretaria e manifestei essa solicitação. As duas secretarias com representações para nós é muito importante. A Secretaria de Governo cumpre um papel de articulação aqui na Casa e quero deixar registrado. As nossas audiências não são audiências para marcar posição, são audiências que, depois, desse amplo debate, nós queremos dar encaminhamentos. Antes de passar a palavra, eu farei ainda dois procedimentos. O primeiro é fazer a prorrogação dos trabalhos desta comissão, que eles estão prorrogados. E o segundo, antes de passar a palavra, eu quero registrar qual foi a representatividade desta audiência. Eu vou te passar a palavra. Eu havia também feito a observação de que essa não é uma audiência que nós ficamos com dúvidas sobre o decreto. Essa não é uma audiência que nós queremos uma justificativa, porque todas as pessoas que estão aqui são pessoas que atuam na área da pesquisa, do fomento à pesquisa do nosso Estado. Há uma discordância em relação ao decreto. E os impactos foram trazidos aqui ao longo de quatro horas. Eu prorroguei, porque nós já estamos aqui há quatro horas de audiência. E aí, aqui, o Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais, que representa 13 universidades, cinco institutos e o CEFET, além da Sociedade para o Progresso da Ciência, da Associação Nacional de Pós-Graduandos, da Academia Brasileira de Ciências, do Conselho Nacional, das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, todas essas instituições estão solicitando ao governo do Estado a anulação desse decreto. Então, é uma posição muito consolidada, muito explícita, inequívoca, do que toda comunidade acadêmica quer. E aí, eu quero registrar que, além da própria manifestação do Fórum das Instituições Públicas do Ensino Superior de Minas Gerais, que são as universidades federais e as duas estaduais, nós tivemos a fala aqui em audiência da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Lavras, da Universidade Federal de São João del Rey, da Universidade Federal de Uberlândia, da Universidade Federal de Vistosa, da Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhão e Mucuri, da Universidade Federal de Alfenas, da Sociedade para o Progresso da Ciência, da Associação Nacional de Pós-Graduandos, da Academia Brasileira de Ciências, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, do Cefete Minas, do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, além do próprio Fórum das Instituições Públicas, todas, foram 14 falas, todas, além dos nossos ex-presidentes da FAPMIG, presentes conosco, o professor Beirão e também o professor Mário Neto, é a COVID. Eu já expliquei para vocês mais de uma vez, é a COVID. E ela sempre será a responsável, porque eu ainda tive duas vezes. Ao nosso querido professor conosco também, todas as posições foram para que esse decreto seja anulado. Ele contraria os interesses da sociedade mineira. E, portanto, a nossa solicitação, eu já a faço pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que você leve ao governador do Estado que esse decreto seja sustado, anulado, suspenso, para que tratativas de fortalecimento à fundação sejam feitas com quem faz pesquisa, ciência e tecnologia no nosso Estado. Então, é um processo poucas vezes. Você já foi deputado aqui conosco, primeira legislatura, nós compartilhamos os primeiros quatro anos. Raras vezes, nós conseguimos reunir todas essas entidades ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, além de toda a participação de pesquisadores, professores, educação superior que estão aqui conosco participando. Tamanha representatividade demonstra a importância do assunto. E uma unidade, uma unidade das instituições em torno do fortalecimento da FAPEMIG, que não fica fortalecida com esse decreto. Então, ainda sem saber qual vai ser o seu encaminhamento, eu já faço essa solicitação como um encaminhamento primeiro dessa audiência, de que nós tenhamos a suspensão desse decreto, a anulação, o nome que for mais adequado para o governo, e que possamos fazer um processo dialogado, de fortalecimento da nossa querida FAPEMIG. No âmbito do legislativo, nós temos dois caminhos importantes. O estrutural, que é colocar essa autonomia na Constituição do Estado. Para isso, nós precisamos batalhar seis novas assinaturas, para o protocolo e a tramitação, que acontece em duas comissões, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão Especial, que é formada para a emenda à Constituição, para a análise da emenda à Constituição. E um caminho imediato é o projeto de resolução, que já está protocolado, e hoje ele se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, a Comissão de Constituição e Justiça, ele será votado aqui na Comissão de Educação e na Comissão de Administração Pública, ficando pronto para a votação em plenário. Eu já assumo o compromisso com todos que estão aqui de levar ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Arnaldo, exatamente o relato dessa audiência, a lista de uma participação e representatividade gigante, solicitando a ele que inicie, que possa dar início à tramitação do projeto de resolução, colocando-o na pauta da Comissão de Constituição e Justiça para que ele possa ser analisado e votado na comissão, que é o primeiro passo em relação ao projeto de resolução. E, na sequência, as duas comissões. Eu vou pedir à presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, para que rapidamente esse projeto seja pautado na comissão, e, assim como o deputado Leonidio, que é presidente da Comissão de Administração Pública, para que rapidamente também ele possa ser pautado. Então, são esses os caminhos que nós temos, mas é evidente que se nós tivermos por parte do governo do Estado esse reconhecimento, desse posicionamento de quem faz a ciência no Estado, com todas essas instituições, reconhecendo e fazendo a revogação, anulação, revisão do decreto, é o melhor caminho, é um caminho de diálogo e, portanto, sempre é o melhor caminho. Então, eu passo a palavra para as suas considerações. muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, aqui em cumprimento tanto pela iniciativa de propor à presente audiência, mas também pela condução realizada. Dizer que eu tenho uma saudade muito grande de a gente poder debater, dialogar mais vezes. Eu achei muito proveitoso o tempo em que dividimos espaço nessa Assembleia. Cumprimento também a deputada Lohana. Não tive a alegria de poder ser colega de legislatura dela, mas é uma pessoa que eu já tinha oportunidade de conhecer de mais longa data, é casada com um grande amigo meu e admiro muitíssimo. E também ao professor Clayton que nos honrou com sua presença, também signatário, desse ofício. E, além deles, obviamente, cumprimentar na pessoa do professor Demetrios que preside o Forips, todos os nossos reitores. Faço questão também de cumprimentar Carlos Arruda, presidente da FAPMIG, que eu sou fã incondicional. eu sou uma pessoa que sou um pouco, às vezes, muquirana nos elogios, não deveria ser, mas sou, mas, para o professor Carlos, faço todos os elogios, é uma pessoa que trabalhar com ele é uma alegria gigantesca, é um orgulho contar com um nome como esse no nosso estado, presidindo a FAPMIG hoje, e eu tenho certeza que vai fazer um grande trabalho e vai levar a nossa instituição ainda para patamares mais elevados. E, por fim, cumprimento o professor Ado Jório, e aí estendo a todos os pesquisadores e a todos os apaixonados pelo nosso ecossistema de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, eu costumo, nas minhas anotações, colocar aqui qual a instituição que a pessoa está representando, e foram muitas anotações, o dele está a ABC, mas, do lado, eu coloquei o cara, que é um dos pesquisadores que eu mais admiro e, certamente, um nome de referência para o Brasil inteiro de impacto que extrapola até as fronteiras do nosso país. Parabéns. Sua pesquisa é absolutamente admirável. Feitos os cumprimentos, eu queria aqui destacar que estamos absolutamente alinhados quanto à importância da FAPMIG, à importância da pesquisa da ciência, tecnologia e inovação. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente não tem a menor dúvida de que a pesquisa é essencial, não só para o desenvolvimento econômico, mas essencial também para que a gente tenha melhoria da qualidade de vida das pessoas. A gente costuma falar que o desenvolvimento econômico, ele demanda quatro pilares para poder se realizar. O primeiro deles, a gente precisa ter liberdade econômica para as pessoas poderem, de fato, realizar suas atividades. O segundo pilar, a gente precisa de infraestrutura, e uma infraestrutura significando, em boa parte das vezes, condições logísticas, estradas, disponibilidade energética, condições de saneamento. Um terceiro pilar muito importante, e aqui já começa a entrar de forma muito profunda o papel da FAPMIG, a gente precisa de ter pessoas qualificadas para poder levar o nosso desenvolvimento adiante. A FAPMIG hoje tem um importante papel na formação de pessoas. E, por fim, a gente precisa de inovação. Inovação como último passo, último elo ali da cadeia do conhecimento, muito bem destacado pelo professor Carlos, até por ter a certeza de que o que foi dito por Schumpeter com um nome meio feio de destruição criativa é absolutamente verdade. A humanidade, ela melhora de padrão de vida pelas inovações que são produzidas, pelas disrupções que são realizadas a partir da engenhosidade do conhecimento humano, e isso leva a ganhos gigantescos de produtividade e qualidade de vida. Então, a gente só vai ter essa última etapa, a gente ainda pode ter a formação de pessoas num trabalho da Secretaria de Educação, num trabalho com outras passas, mas esse último pilar da inovação, definitivamente, só através da pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente tem, hoje, um carinho muito grande e um papel estratégico da FAPMIG e de toda a pasta nossa de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais, sabendo que não se resume só ao dinheiro no bolso, também melhoria de condição de qualidade de vida das pessoas. E, diante disso, a gente apoia a inovação como podemos dizer hoje, com toda certeza, governo nenhum fez antes. A gente está vindo de dois recordes consecutivos de execução orçamentária dos recursos FAPMIG. A gente teve cerca de 430 milhões de reais em 2022. No ano passado, 475, se não estou equivocado, o número talvez me fale na exatidão, mas com uma coisa muito importante de sacar. No ano passado, a gente executou mais do que 1%. A gente não apenas cumpriu o que a Constituição determina, a gente executou mais do que 1%. Então, a gente tem esse compromisso muito forte de financiar, incentivar e fomentar a pesquisa no Estado de Minas Gerais. E o que a gente pode perceber nesse cenário para 2024 é uma expectativa de a gente ultrapassar os 500 milhões. Isso está num caminho para se concretizar, obviamente, depende da receita, porque a transferência é da receita do Estado, depende da receita, mas estamos no caminho para a gente concretizar esse objetivo. E aí eu queria aqui agradecer não apenas a toda a equipe da FAPMIG, que com muito esforço consegue executar tudo isso, mas também a nossa equipe na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que lida diretamente com essa área. Quero fazer em especial menção ao secretário Fernando Passari, que dá para a gente muito incentivo para atuar nessa diretriz da inovação, mas também ao subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Bruno Araújo, que é um cara absolutamente brilhante, e seus dois superintendentes, o Lucas Mendes e o Pedro Imboava, que são dinâmicos, são proativos e são apaixonados pela Ciência, Tecnologia e Inovação pela pesquisa. E, óbvio, parabenizar todos aqueles das universidades que apresentam os projetos de pesquisa para a gente. isso aqui não é projeto de lavra da própria secretaria, são projetos que chegam até nós para esse ecossistema muito rico de Ciência, Tecnologia e Inovação que a gente tem em Minas Gerais. Faço especial agradecimento ao reitor João Crisóssomo, porque a UFLA é uma das principais parceiras que a gente tem e fico satisfeito dele reconhecer do bom relacionamento que tem com a SED, com a FAPMIG, que o Estado tem aportado recursos até de forma inédita, eu agradeço por isso, e especialmente num contexto como destacado por outros que compuseram essa mesa, em que o repasse federal para pesquisa está incerto, teve atraso de pagamento da CAPES, teve um enxugamento do orçamento na Universidade Federal de São João, então a gente tem especial atenção de que a gente não pode faltar num cenário em que todo o resto está tão instável. E aí vem o que eu acho que é o tópico que a gente mais precisa tratar hoje aqui, que é a mudança na governança da FAPMIG. Foi uma mudança pensada para a gente ter um maior alinhamento entre o planejamento da política de ciência, tecnologia e inovação de Minas Gerais, que pela lei da reforma administrativa aprovada nessa Assembleia está a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais e o seu principal órgão executor que é a FAPMIG, para a gente ter um alinhamento maior de quem formula, o que é a política daquele que a executa. E esse alinhamento, é importante a gente destacar, não se converte como ingerência, eu não tenho lá na secretaria poderes para falar assim, esse projeto aqui é para passar, esse projeto aqui é para barrar, porque quem define os projetos que vão ser financiados ou não são as câmaras técnicas, e elas são absolutamente independentes, não tem a possibilidade da gente dar uma canetada e falar que projeto tal tem que aprovar, o outro não. Mas, pelo menos, para a gente ter esse alinhamento mais forte e de mão dupla entre a execução da política de ciência, tecnologia e inovação e o seu planejamento. E é um modelo que a gente também não tirou do zero, é um modelo que é quase que a cópia absoluta do CNPq. Então, é um modelo que o cenário da pesquisa brasileira, da academia, já está de alguma maneira habituado, porque desde 1951 o CNPq tem essa estrutura em que a presidência do conselho do CNPq é indicação direta do presidente da república e uma diferença, a vice-presidência também, e a presidência do próprio órgão na fase executiva dele, é acumulada pelo presidente do conselho. Essa parte a gente não copiou, a gente colocou a presença da secretaria e a nomeação direta pelo governador, mas ainda segregando quem que é o executor daquele que está no conselho, até porque a gente vê que o conselho tem funções de avaliar as contas do executor, acumulação na mesma pessoa, no nosso entender, seria inadequada. Mas é basicamente uma cópia do modelo do CNPq que está desde 1951 no cenário da pesquisa brasileira, com os quais já tiveram que lidar e mantiveram vários outros governos, começou ainda antes de JK, passou pelos militares, passou pela redemocratização, na redemocratização passou por sociais democratas, passou por governos de esquerda, inclusive do partido de vossa excelência, passou por um governo de centro, que foi de Michel Temer, passou também pelo governo Bolsonaro, que tinha um alinhamento ideológico, pelo menos exposto, absolutamente contrário ao que era o do governo do PT. Então, a gente vê que é um modelo que passou por diversas gestões e passou sem alterações por diversas gestões, a gente imaginou que o modelo poderia ser melhor recebido e compreendido pelo universo da pesquisa e da academia aqui em Minas Gerais. E por que a gente, no fim das contas, busca esse elemento maior da questão da formulação da política com sua execução? Porque a gente tem hoje cinco pilares da nossa política de ciência, tecnologia e inovação que eu creio são muito importantes para um futuro melhor para os mineiros. O primeiro deles é a gente capilarizar um bocado mais, eu não diria nem um pouco mais, a gente capilarizar muito mais a ciência, a tecnologia, a inovação, a pesquisa em Minas Gerais. A gente sabe que um empreendedor ou um pesquisador ele é alguém movido a identificar um problema e buscar uma solução. Maneiras diferentes. O empreendedor vai buscar uma solução ali e já anota fiscal o mercado, o pesquisador vai tentar imaginar como ele pode avançar a fronteira do conhecimento para resolver o problema. e a grande verdade é que a gente é muito condicionado na identificação dos próprios problemas pela realidade que a gente vive. Isso é óbvio, ou seja, eu dedico muito mais tempo da minha vida pensando como que seria muito, muito bom se a gente tivesse soluções de mobilidade em Belo Horizonte que me permitissem ter deslocamentos mais rápidos do que pensando como lidar com as dificuldades da escassez hídrica. Eu tenho certeza que quem está no norte de Minas vai ter um pensamento diferente do meu, prioridades diferentes. Então, quando a gente capilariza a nossa pesquisa e ambientes de inovação e isso é um dos objetivos que a gente tem agora na nossa política de ciência de tecnologia e inovação, a gente permite não apenas que mais áreas do Estado participem desse rico ecossistema, mas também que problemas que antes poderiam escapar aos pesquisadores de certa maneira concentrados em alguns núcleos possam começar a também ser endereçados e começar a ser objeto de pesquisas. Então, esse é um primeiro objetivo. o segundo deles é a gente melhorar a nossa infraestrutura tecnológica. Mais do que simplesmente a gente financiar o projeto A ou o projeto B, a gente quer melhorar a nossa infraestrutura em laboratórios, equipamentos, centros de pesquisa, de maneira que vários projetos possam se valer de uma infraestrutura já existente. Então, temos investido bastante nessa aquisição de equipamentos, temos investido bastante nessa modernização e melhoria da infraestrutura tecnológica em Minas Gerais. Um terceiro ponto é a gente fazer a inovação chegar na ponta. A gente percebeu que a gente tem muita produção científica, como destacou o professor Carlos Arruda, mas a gente não tem tanta inovação para corresponder à produção já existente. E, pior, a gente tem muita produção científica na gaveta, que virou uma patente, que virou um cultivar, mas que não virou nada que impacta, de fato, a vida do mineiro, que está pagando seus impostos para ajudar a sustentar esse sistema que tem que virar melhoria de qualidade de vida para ele. Então, a gente está agora com vários projetos para buscar fazer a inovação chegar na ponta, seja no setor público ou no privado. E aí, no setor público, faço questão de destacar, a gente teve, recentemente, no mês passado, o lançamento do maior programa de inovação aberta no setor público de toda a América Latina. É um programa de Minas Gerais, é maior do que o do governo federal, é maior do que o do México, que também tem um programa grandinho nesse sentido, é maior do que o de São Paulo, que tem muito mais grana que a gente. Então, é o maior programa de inovação aberta no setor público. São 246 desafios diferentes levantados pelo setor público de como ele pode buscar melhorias para o atendimento do cidadão e buscando da academia, do mercado, uma coisa bem triple e se hélice mesmo, como destacou a deputada Lohana, buscar essas soluções que hoje nós, na cidade administrativa, talvez não vemos. Ou, se vemos, ver se tem algo mais eficiente que pode surgir, melhorando ainda mais a vida das pessoas. Destacamos 40 milhões de reais para isso, é muito dinheiro. Então, a gente quer fazer esse conhecimento o quanto antes e da maneira mais ampla possível, chegar até o setor público para a gente conseguir melhorar a vida do cidadão mineiro. Então, o maior programa de inovação aberta no setor público de toda a América Latina. E temos também, voltados para o setor privado, programas bem triple e hélice, como o Compete Minas, tem uma vertente só para isso. A gente tem 50 milhões de reais no Compete Minas, voltado tanto para universidades quanto para as empresas mineiras poderem praticar inovação. E um quarto pilar é a gente aumentar as parcerias. Então, a gente conseguir cada vez mais integrar a pesquisa mineira num cenário de pesquisa nacional e vamos torcer, não apenas torcer, vamos trabalhar para isso num cenário de pesquisas globais também. Então, a gente ampliar essas parcerias realizadas através da FAPEMIG, a gente conseguir desenvolver projetos conjuntos com a FAPESP, isso já está sendo trabalhado, a gente conseguir desenvolver projetos conjuntos com instituições de outros países e esse projeto conjunto com instituições de outros países, ele encaixa muito no quinto pilar que a gente quer traçar e que a gente quer desenvolver, que é a gente estimular e valorizar a excelência. Porque se o desenvolvimento ele venha na quebra dos paradigmas, se a destruição criativa venha numa inovação que seja disruptiva, a gente precisa de excelência para produzir isso. E o que a gente observava era uma pulverização de recurso que ajudava num oceano de possível conhecimento. A gente conseguir destacar alguma coisa que, caramba, isso aqui tem potencial de mudar a vida das pessoas, de mudar o mundo. Mas a gente não conseguir pegar isso e levar para a estratosfera. Então, o que a gente está fazendo agora é estruturar projetos um pouco maiores para que a gente possa desenvolver e valorizar a excelência, inclusive com a possibilidade, e isso a gente ainda tem que levar à discussão dentro do conselho, para que a gente possa fazer um pagamento de uma bolsa que nos ajude a reter grandes pesquisadores, como, por exemplo, a professora Débora Malta, para que ela não corra o risco de ser tentada pela FAPESP ou por instituições de outros países, que ela tenha o conforto de continuar na Minas Gerais dela, fazendo uma pesquisa de excelência aqui, que é o que vai, de fato, mudar muito a vida das pessoas. Então, o Eng e a Unimontes já estão com projetos estruturados para essa excelência, projetos de grande vulto, para a gente conseguir gerar uma excelência na Unimontes sobre pesquisa, sobre conhecimento, sobre tecnologia e inovação, para lidar com as dificuldades do semiárido, em todas as suas diferentes competências. E, na UENG, a gente tem trabalhado em torno do design para como a gente pode fazer a UENG virar um centro de referência global em design. E aí, sim, eu imagino que com isso a gente vai ter parceria, não apenas com diversos órgãos aqui do país, mas também de todo o mundo. com essas diretrizes, a gente espera fazer um trabalho que seja previsível, sim, porque as diretrizes já estão colocadas, e essa previsibilidade, a gente já vê ela gerando resultados, a gente está com uma execução orçamentária cerca de cinco vezes maior esse ano do que estava em igual período do ano passado, justamente porque a gente tem maior previsibilidade agora, com essas diretrizes, de quais vão ser os projetos, a gente encontra várias pessoas falando, poxa, não consegui participar, não vou conseguir participar do Compete esse ano, mas no ano que vem, certamente eu me inscrevo e eu já vou me qualificar para isso. Então, as pessoas já têm uma expectativa de continuidade dos projetos, o que para a gente é algo desejável para gerar na sociedade. A gente tem tido essa previsibilidade, a gente tem tido uma execução orçamentária mais acelerada, mais espalhada ao longo do ano, sem sobressaltos em razão disso, e a gente também está tendo condição de se preparar para os grandes investimentos, como, por exemplo, a gente conseguir fazer os investimentos na Funed, para você ter vacinas, a gente conseguir fazer os investimentos na União de Montes para Excelência, a gente conseguir fazer todos esses investimentos que vão mudar a vida de cada cidadão mineiro. Eu, hoje, tenho muito orgulho de ter sido apontado pelo governador para compor o Conselho, curador da FAPEMIG, eu sou representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, no Conselho Curador, tenho uma consciência muito grande do que são as atribuições do Conselho, a limitação dos seus poderes, eu sei que está muito longe de uma participação no Conselho, ou de uma eventual presidência que pode vir a ocorrer no futuro, mandar e desmandar no órgão, até porque essa não é a intenção, mas eu tenho, hoje, uma admiração grande pelo trabalho que vem sendo conduzido, e uma certeza de que, quanto maior o alinhamento que a gente conseguir produzir, mais a gente vai conseguir entregar resultado para o cidadão mineiro, mais a gente vai conseguir também ações assertivas, tanto na pesquisa, na ponta, quanto também levar demandas da FAPEMIG, queixas e problemas da FAPEMIG, para serem endereçados com uma maior prioridade dentro do próprio governo, afinal de contas, eu estou lá todo dia vendo como que as dificuldades se apresentam. Eu agradeço imensamente, deputado, pela oportunidade de a gente vir aqui conversar nessa audiência, eu vi uma desconfiança muito grande em relação ao decreto e às intenções do governo, e aí o que eu peço é para a gente viver o teste do tempo. O decreto, ele pode ser modificado mais à frente, a gente pode reverter a uma outra estrutura se a gente perceber que essa não funciona, mas o que eu peço é para a gente poder viver o teste do tempo, para a gente não derrubar uma iniciativa que replica o que ocorre no CNPq aqui em Minas Gerais, por uma desconfiança sem conhecer ainda como é a dinâmica, como são os resultados. Para quem está trabalhando mais próximo da gente, isso a gente pode perceber na fala do reitor da UFLA, do reitor da UFV, tem percebido que a gente está muito de braços abertos e incentivador do trabalho de pesquisa em ciência e tecnologia em Minas Gerais. O que a gente pede, então, como um encaminhamento seu foi para que a gente suste de imediato o decreto, o que eu peço é esse voto de confiança em um governo que está batendo sucessivos recordes de investimento e de financiamento em ciência, tecnologia e inovação, para que a gente possa passar por esse teste do tempo e ver os resultados que a gente vai ter condição de escolher. Absolutamente aberto para que, dando errado ou não chegando nos resultados esperados, a gente modifique, a gente não tem compromisso com o erro. É porque, nesse momento, não me parece um erro. Neste momento, a gente está vendo bons resultados. Neste momento, a gente está com uma estrutura que replica do CNPq, que é uma estrutura que a própria academia já está habituada. Se a gente puder contar com essa compreensão e esse teste do tempo, eu tenho certeza que a gente não vai decepcionar quem der o voto de confiança no governo. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Eu vou reforçar exatamente a importância de que nós também tivéssemos na audiência a Secretaria de Estado de Governo. porque essa audiência termina no impasse. Porque o que o governo fez, nós já sabíamos, foi em outubro do ano passado. E não só o que o governo fez, mas o governo teve tempo, depois de fazer as alterações, e depois das manifestações de descontentamento com as alterações, o governo teve tempo de fazer o que nós estamos fazendo hoje. É o que eu me pergunto que nunca faz. Porque essa audiência, ela está atrasada aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. No final do ano, nós tivemos que focar toda a nossa energia no enfrentamento ao regime de recuperação fiscal. e, portanto, o governo poderia ter reunido com todas essas instituições para fazer um diálogo. E essa audiência acontecer novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, cinco meses depois do decreto, quer dizer que já teve um tempo e a avaliação de que não é o melhor caminho. Esse tempo que você está pedindo, ele já aconteceu por força da realidade. Foi em outubro o decreto, nós estamos em março, ele já aconteceu. E o que as instituições estão dizendo que está acontecendo, Guilherme, um rebaixamento da FAPEMIG. Um rebaixamento. A FAPEMIG hoje, eu acho que a sua síntese foi a melhor de como a FAPEMIG saiu de uma instituição de Estado e se transformou em algo... Como é que foi a expressão? Você usou, Fernanda? Mais graus abaixo. É, vários andares abaixo de uma autonomia de instituição de Estado para se tornar subalterna a uma subsecretaria, ou algo semelhante a isso. Eu fiquei espantada com a avaliação que o governo está apresentando da justificativa. Primeiro, eu preciso confessar para você, porque nós protagonizávamos muitos debates na legislatura passada. Eu, a defesa do Estado em pessoa e você, a defesa do liberalismo em pessoa. Agora, o liberalismo defendendo o intervencionismo na FAPEMIG é muito dinâmica a vida. Eu sou defensora do Estado mesmo, eu sou defensora dos serviços públicos, eu sou defensora de mais Estado na vida das pessoas. E nós travávamos muitos debates a respeito disso, porque o partido do governador é um partido que vê no Estado um problema na vida das pessoas. Então, é cada vez menos Estado na vida das pessoas. Então, como é cada vez menos Estado na vida das pessoas e o Estado fazendo uma intervenção numa fundação que deveria ter mais autonomia em relação ao Estado? Tem uma contradição nessa mesa aqui que eu fiquei olhando e falei assim, gente como a vida coloca projetos em debate aqui, como nós estamos fazendo. Mas o governo nos argumenta que o decreto é para trazer um alinhamento entre formulação e execução. Então, a sua justificativa, ela comprova, ela comprova não, ela reforça toda a avaliação feita durante quatro horas nessa mesa, dos interesses do governo de uma intervenção na FAPEMIG. E, portanto, esse alinhamento que você nos explicou, porque os projetos, as discussões, elas aconteceriam com a FAPEMIG autônoma, de todos esses investimentos. mas você nos trouxe aí algumas questões. Não existia esse alinhamento, então, de 2019 a 2023, me dá a percepção de que o governo fez essa avaliação, de que era necessário um alinhamento que não existia. Então, portanto, eu vou fazer uma intervenção no Estatuto. E a execução orçamentária mais espalhada. Guilherme, eu queria fazer uma consideração. Vocês voltaram a fazer um investimento na execução do orçamento depois de muita batalha. Hoje vocês têm uma decisão judicial, eu sou autora da ação popular, tem uma decisão da justiça determinando que o Estado cumpra 1%. Ótimo que está acima do 1%, como você disse, mas, por todo o período da legislatura passada, chegar à execução do orçamento era uma dificuldade. E agora a execução mais espalhada ao longo do ano é uma justificativa para a intervenção na FEPMIG? Tem uma contradição aí. A dificuldade da execução do orçamento nos primeiros anos do governo Zema é porque ele não cumpria a Constituição do Estado. Então, o alinhamento, a execução mais espalhada ao longo do ano, trazidas como justificativas. A reforma administrativa não teve nada a ver com isso. O que votamos aqui em nada tem a ver com as questões relacionadas à FEPMIG, tem a ver com as tarefas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, nós temos um impasse. Eu acho que a audiência, ela foi importante para identificarmos que o governo pensa de forma intervencionista na FEPMIG mesmo. Ficou bem... A fala, todas as questões trazidas aqui. E nós precisamos, então, decidir o que fazer. Nós estamos pedindo para o governo alterar, o governo nos pede paciência para testar esse modelo, que já é uma avaliação de todas essas instituições, de que esse modelo nos trará prejuízos irremediáveis. Estou tendo errada na síntese das falas? Há ciência e pesquisa no Estado. O governo trouxe seu posicionamento. O que eu acho, então, que nós poderíamos tirar como encaminhamento dessa audiência... O pedido já foi feito, está pedido trocado aqui. Mas o que nós poderíamos, então, era apostar no processo legislativo, que pode ser uma saída neste momento em que está um impasse. O governo quer apostar nesse modelo e todos nós, instituições, dizemos que esse modelo só vai nos fragilizar em relação à pesquisa no Estado. Então, talvez, se nós apostássemos no processo legislativo. E aí nós temos dois caminhos que podem ser trilhados ao mesmo tempo. O primeiro caminho são as assinaturas. Nós precisamos de seis assinaturas de deputados e deputadas para fazer o protocolo da PEC, porque, depois de protocolado, nós conseguimos caminhar com a tramitação. É a PEC que coloca na Constituição do Estado a autonomia da FAPEMIC. Então, é algo mais estrutural, mais robusto. E o segundo caminho, ao mesmo tempo, é tentar que o projeto de resolução, o projeto de resolução número 27, inicie a sua tramitação. Ele começa na Comissão de Constituição e Justiça. Seríamos o primeiro lugar que nós temos que pedir ao presidente da comissão para que inicie a tramitação. Enquanto isso, acho que as instituições que estão aqui poderiam se reunir com esse posicionamento do governo para pensar o que mais nós podemos fazer no âmbito dessa luta pelo fortalecimento da nossa FAPEMIG aqui no Estado de Minas Gerais, considerando esse impasse. Então, eu perguntaria a todos que resistiram na mesa até o presente momento, que nós saímos do bom dia ao boa tarde, em audiência, se vocês acham esses encaminhamentos possíveis nesse momento. O que vocês acham? O pedido para rever, continua. Eu sei que vai pedir para nós ir. Eu gostaria de consultar os pesquisadores, toda a turma que viajou, que está aqui conosco a manhã inteira, alguém que gostaria de fazer alguma consideração antes de nós encerrarmos a audiência. alguém falar por todos vocês? Vocês estão contemplados nas falas da mesa? Sim? Sim. Vou pedir para descer o microfone para o senhor. Só um minutinho. É importante falar no microfone, porque é o que fica registrado. Se a gente fala fora do microfone, nossas falas se perdem. Vou pedir para descer o microfone, para encaminhar o microfone ao senhor. Obrigada, Júlio. Pode ser, gente. Deputada, obrigado pela oportunidade. Eu já tinha me manifestado, mas, em função da defesa do secretário Guilherme Cunha, e ele citou o CNPq, eu, como ex-presidente do CNPq, o Beirão, como ex-diretor do CNPq, temos que dizer que não dá para misturar alhos com bugalhos. Então, essa justificativa também não procede. O senhor quer explicar um pouquinho? O senhor quer nos explicar um pouquinho, o senhor, ou então o Beirão? Eu posso. O Beirão quer falar, mas a questão é muito diferente. Eu fui presidente da FAPEMIC por dois mandatos, seis anos, e fui diretor por quatro anos. Dois mandatos, e fui interrompido para passar para presidente. Então, são dez anos. E lá trabalhamos com o que estava aí até que o mal fadado decreto aparecesse. E ela funcionou bem. Na nossa gestão, nós executamos 1% de 2007 a 2014. Ele não era 500 milhões, porque o Estado não arrecadava 500 milhões. É 1%. Ele não arrecadava o que tinha na época. Então, essa gestão na FAPEMIC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, assim como de outros estados, São Paulo foi citado, podemos falar do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul, elas fazem assim, porque assim funciona bem. E já foi dito que o Estado participa e tem a oportunidade de estar com quatro conselheiros no Conselho Curador, além de ter a lista triples para escolher o presidente, o diretor de Ciências, Tecnologia e Inovação. Agora, o CNPq é uma agência nacional que, desde 1951, como ele falou, ela vem servindo ao Brasil, mas ela fica sujeita exatamente à questão da intervenção do presidente de plantão. Então, usar essa referência como sendo... Por que eu fui exonerado como presidente do CNPq? Será que é porque eu estava trabalhando mal? Não, porque mudou o governo, o governo quer pôr alguém lá que atenda à necessidade dele naquele momento e corta os recursos e você não pode fazer nada, porque é o recurso da execução, que passa pelo Congresso, evidentemente, mais, ele pode fazer o contingenciamento. Tal contingenciamento que nós também, através do Legislativo, derrubamos a questão do FNDCT, que era contábil e contingenciável por medida do Parlamento Brasileiro. Ele hoje não pode... Ele é financeiro e não pode ser contingenciado. E os recursos vão chegar, no ano passado e nesse ano, em volumes bastante significativos. Então, usar o exemplo do CNPq para se referir à FAPMIG, eu acho que foi uma escolha inadequada, mas acho que o Beirão também quer complementar. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu acho que foi uma escolha adequada. Desculpa, porque eu entendi, é o que nós não queremos. Foi uma boa escolha, porque ficou muito nítido, é o que nós não queremos. Nós queremos, a gente devia lutar para que o CNPq se transformasse como a gente batalha pela FAPMIG, não é não? Eu entendi. Então, foi bom o exemplo. Foi bom. Foi necessário, porque o grande desafio, gente, é a gente falar para além de nós mesmos. por que essa pauta é importante para além das pessoas que estão aqui, para além das pessoas que estão mobilizadas, por que é importante para a sociedade. Quando vem esse exemplo, ele ajuda a quem não está no dia a dia das instituições de pesquisa a compreender que é exatamente o que nós não queremos. O que nós precisávamos batalhar era de que o governo se espelhasse no que era a FAPMIG até outubro do ano passado e buscasse trazer mais autonomia, porque nós vivemos períodos dificílimos em relação à pesquisa no nosso país, de corte de recursos, de condigenciamentos e isso. Então, foi bom o exemplo. Não foi não, Beirão. Eu te passo a palavra para você também. Não quero me alongar, mas só lembrar uma coisa, o seguinte. Bem mais perto. Quando vocês estão querendo, estão dizendo que estão querendo espelhar com o CNPq, que eu acho que tem esses problemas que foram levantados, mas o Conselho Deliberativo do CNPq é muito mais autônomo do que o Conselho Curador da FAPMIG. Nós temos as pessoas que são escolhidas, são 17 membros, que não são de escolha do Presidente da República, não. Então, é a mesma coisa, eu vou comer uma salada, mas eu escolho ali o bacon daquela, ou o queijo daquela outra salada, e estou dizendo que eu estou comendo a salada porque eu estou comendo queijo e bacon. Não, você escolhe, você tem que pegar o modelo inteiro, não é escolher o que lhes interessa no modelo que lhes interessa. Então, que seja feito um estudo dos modelos disponíveis. E aí vamos ver qual é o melhor. Hoje, o que a gente tem é o seguinte, a FAPMIG vem funcionando muito bem no modelo anterior, não havia nenhuma razão para mudar, a não ser querer intervir. Repito, não havia nenhuma razão para mudar, a não ser o desejo de intervir. E os exemplos que foram citados aqui, todos foram realizados pela FAPMIG no modelo anterior. Alguns aperfeiçoaram, porque nós, felizmente, temos hoje, atualmente, um presidente de altíssimo nível. E eu queria prestar aqui o meu reconhecimento ao trabalho que está sendo feito desde novembro. Então, nós temos a felicidade, mas amanhã pode ser um qualquer um. Este é o ponto. Este é o ponto que não pode ser ignorado. E com isso eu termino a minha fala. Obrigada, Beirão. Eu quero só lembrar também, essa comissão, nós estamos nela há mais de quatro horas já, é uma comissão que debateu muito a questão da ciência e da pesquisa na legislatura passada. Em nenhum momento o governo do Estado apresentou ao Legislativo, durante toda a legislatura passada, nenhuma avaliação de que o modelo de autonomia da FAPMIG era um modelo que estava desalinhando com as intenções do governo. Nenhuma avaliação de que o problema da execução do orçamento estava na FAPMIG, que demorava a fazer uma execução ao longo do ano. Então, essas avaliações, elas nunca foram trazidas ao Parlamento, e nós sempre fizemos um processo de fiscalização na execução do orçamento da FAPMIG e na atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. o Guilherme sabe porque eu estava em todos os Assembleias Fiscalizas. Eu era o Assembleia Fiscalizas, eu tinha o Assembleia Parabeniza, eu era da parte do Fiscaliza. Então, não existe um balanço de uma forma dessa autonomia da FAPMIG que tenha trazido problemas. Mas eu acho, então, gente, que eu queria sugerir que nós encerrássemos a audiência, se vocês toparem. Só para não deixar passar, porque a gente está aqui participando... Eu preciso que você se identifique, por gentileza, porque fica toda a identificação na audiência pública. Meu nome é Marco Túlio Jorge Cortes, eu faço parte da Universidade Federal de Labras como pós-graduando, sou bolsista da FAPMIG, atualmente estou terminando o prazo, inclusive, de recebimento da bolsa, e vou encerrar a minha pesquisa. E, para não deixar passar, voltando à minha fala, eu gostaria de encerrar parabenizando a iniciativa da deputada Beatriz Serqueira, que também foi professora, fui professor do Estado de Minas Gerais também, e eu sei quais são as lutas, me sinto à vontade aqui em falar, dialogando com essa mesa, que, inclusive, parabeniza o trabalho desses intelectuais que vieram aqui reforçar a importância de uma instituição. Então, é com grande orgulho que eu vou voltar para a minha universidade e conversar com meus colegas sobre essa importância da participação aqui e desse trabalho todo que foi feito. E, portanto, muito obrigado. Eu que te agradeço. Eu acho que é exatamente isso. A gente volta com... Vou fazer na minha linguagem de professora primária. A gente volta com o Paracasa, todos nós que estamos aqui, porque essa audiência não é um mero evento, ela faz parte de um processo maior e anterior da discordância das alterações no Estatuto da FAPMIG. E aí, presidente Carlos Alberto, acho que um ponto muito importante que o Beirão tocou, essa não é uma audiência de avaliação da sua gestão. Esse é um ponto importante, inclusive. Tenha na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia uma parceira da FAPMIG. O que nós estamos avaliando é que as alterações na estrutura da FAPMIG estão em desacordo com o que nós queremos o seu fortalecimento. E, portanto, não foi pouca gente que esteve aqui, gente. Não foi pouca gente. Não tem pouca representatividade nessa mesa. E tantos outros que já passaram e que nós vamos ter condições de fortalecer. Então, eu queria, inclusive, deixar isso registrado. A FAPMIG não é uma avaliação da sua nomeação. Nada disso, para que fique bem explícito. O que nós queremos, desejamos, é um modelo que garanta a autonomia da nossa FAPMIG para que esse alinhamento, que agora está a avaliação do governo, que é um alinhamento bom, importante e necessário, os governos mudam. Ou melhor, os secretários mudam antes dos governos mudarem. E aí nós ficaremos sempre à mercê desse humor do governo de plantão, do secretário que ali está. E, portanto, a instabilidade está aí, nessa situação que se tornou, de alinhamento da FAPMIG, se tornar subalterna a uma secretaria de Estado. Então, é isso. É uma pauta de muito fortalecimento da FAPMIG. Eu acho que o nosso para-casa, a todas as instituições que aqui estiveram, é fazer um balanço desta audiência. Eu gostaria também que o governo fizesse esse balanço. Não tem pouca gente aqui, o Guilherme. Não é fácil reunir essa turma que está aqui hoje. Não é que é fácil, é raro. Porque aqui há gente que está espalhada, fazendo luta no Estado inteiro, nas questões da ciência e da pesquisa. Então, isso precisa ser levado em consideração pelo governo. Então, eu acho que todas as instituições que estão aqui fazerem um balanço desta audiência e de próximos passos, para que nós possamos nos organizar. Vamos dar um tempo aí para que vocês tenham esses processos internos de vocês. Olha, a audiência foi nesses termos, as condições foram essas, e aí eu vou propor que nós nos reunamos. Eu vou tomar a iniciativa de chamar as instituições para que nós pensemos os próximos passos. mas, dentro do balanço de vocês, já cada instituição, organizar o que fazer para que a PEC e o projeto de resolução tenham a tramitação iniciada aqui na Assembleia. Porque aí eu vou falar da minha experiência aqui. Quando nós conseguimos força para tramitar, o governo repensa também. Viu, gente? É muito... É dialético, não é estático. Não é estático. Quando nós começamos a ganhar força, quando nós conseguimos tramitar projetos, o governo pode querer conversar de novo. Isso faz parte. Faz parte dos processos democráticos. Então, é importante mostrar força e iniciar a tramitação. Envolver mais estudantes, cada vez mais estudantes nessa pauta. A gente que está aqui no parlamento, a gente enxerga isso. Quando é uma pauta que ninguém fala, poucas pessoas falam, ou quando é uma pauta que tem muita gente falando a respeito. Então, desperta a atenção de um colega aqui que está focado em outras pautas, mas na sua região tem uma cobrança a respeito. E aqui tem gente do Estado inteiro para fazer a cobrança de todos nós, que somos deputados estaduais. Então, tem muita luta para fazer. Eu queria propor esse encaminhamento a todas as instituições que estão aqui. A gente se reúne daqui a um tempo para pensar nos próximos passos, mas já colocando no cenário o que a gente precisa fazer para avançar a PEC e o que a gente precisa fazer para avançar o projeto de resolução. Podemos encerrar com esses encaminhamentos. E novas audiências. Também vamos formatar que outras ações são necessárias para que a gente persista na autonomia da nossa FAPEMIG. Nós vamos deixar ela descer tantos andares assim, não. Foi didática o seu exemplo, mas foi ruim ver como é que desceram com a FAPEMIG uma subalternidade em relação ao governo do Estado. Posso fechar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas de uma audiência gigantesca em defesa da nossa FAPEMIG. Determina a lavratura da ata e encerra, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Lembra que amanhã, a partir das 15 horas, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia estará na Universidade Federal de Minas Gerais para escutar a universidade. E a gente faz o que o governo do Estado não faz, a gente faz o que a Prefeitura de Belo Horizonte não faz, que é escutar quem está impactado, quem está envolvido no assunto. Amanhã nós vamos escutar a Universidade Federal de Minas Gerais, que não foi escutada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em relação a estocar e os impactos que esse evento esportivo terá na região. Então, nós estaremos lá na universidade. Determino, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata, encerro os trabalhos e desejo que aqueles que conseguirem ainda achar um almoço tenham um bom almoço. Muito obrigada.